Abertura 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 Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar de mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Amores vem e vão São hábios e verão Você tem que me deixar E seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Só Deus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não, não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Amores vem e vão São hábios e verão Você tem que deixar E seja então feliz Sem noites de lua Sem noites de lua Sem rumo na rua Em busca de um bar Pra tentar te esquecer Eu chego atrasado Tá tudo fechado Não tenho ninguém Nem lugar pra beber Eu volto pra casa Ouvindo um modão Eu só sei sofrer Pensando em você Tô na solidão E o meu coração Tá despedaçado Tô apaixonado Chorando largado Eu volto pra casa Fica a cabeça cheia Relógio marcando Meia noite e meia O uísque sem gelo Tá na prateleira Eu bebo e bebo Bebo, bebo a noite inteira Tô na solidão Ouvindo um modão Eu só sei sofrer Pensando em você Tô na solidão E o meu coração Tá despedaçado Tô apaixonado Tô na solidão Ouvindo um modão Eu só sei sofrer Pensando em você Tô na solidão E o meu coração Tá despedaçado Tô apaixonado Chorando largado A 100 metros Vire à direita A 200 metros Vire à esquerda Você chegou ao seu destino No seu lugar Digitei seu endereço Fui ver de perto O que mudou Na nossa relação Estacionei Desci do carro Respirei fundo Alguns segundos Parada em frente Ao cimportão A insegurança Gelou minhas mãos Prendeu por um momento Os meus pés no chão Depois tive coragem De tocar a campainha Seja o que Deus quiser Aguenta firme coração Achei que tinha digitado Errado Quando aquela porta Abriu Outra pessoa me atendeu Perguntou quem eu era E você Apareceu A voz que me levou Estava certa Eu devia saber Seu amor é que morreu Eu é que não sou Mais nada pra você Não preciso mais ouvir Quem de lá da nuvem Conhece as ruas Marginais e avenidas Já sei voltar pra casa Sei que sozinha A minha vida A voz que me levou Eu estava certa Eu devia saber Seu amor é que morreu Seu amor é que morreu Eu é que não sou Mais nada pra você Mais nada pra você Não preciso mais ouvir Quem de lá da nuvem Conhece as ruas Marginais e avenidas Já sei voltar pra casa Seguir sozinha A minha vida Coração que bate asas Voa, 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 voa Coração que bate asas Voa, 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 voa Coração que bate asas Voa, 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 voa Meu amor, volte pra casa Que o meu coração perdoa Meu amor que era tão grande Bateu asas e voou Se eu soubesse pra onde Ia atrás do meu amor O pranto lavou minha alma Encharcou meu coração Quem já viu felicidade Não enxerga a solidão Meu amor bateu as asas Foi embora e não voltou Quem não conhece a saudade De saudade hoje chorou Coração que bate asas Voa, 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 voa Coração que bate asas Voa, 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 voa Coração que bate asas Voa, 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 voa Meu amor, volte pra casa E o meu coração E o meu coração E o meu coração Coração que bate asas Voa, 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 voa Coração que bate asas Voa, 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 voa Meu amor, volte pra casa Que o meu coração perdoa Quem não tem asas no peito Não segue amor que se vai Acomoda a dor de um jeito E do peito ela não sai É um nó que não desata E até mata de paixão Quem já viu felicidade Não enxerga a solidão Meu amor, bateu as asas Foi embora e não voltou Quem não conhece Saudade de saudade Hoje chorou Coração que bate asas Voa, 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 voa Coração que bate asas Voa, 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 voa Coração que bate asas Voa, 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 voa Meu amor, volte pra casa Que o meu coração perdoa Coração que bate asas Voa, 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 voa Coração que bate asas Voa, 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 voa Coração que bate asas Coração que bate asas Voa, voa, voa Coração que bate asas Voa, voa, voa Coração que bate asas Voa, voa, voa Coração que bate asas Coração que bate asas Coração que bate asas Amém. 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 Dois meninos de Caconde, né? Dois meninos de Caconde. Cacondense. É assim que fala? É Cacondense. Cacondense. Eu costumo falar com os amigos assim, Joel, onde é que você mora? Eu moro em Caconde. Onde o Joel se esconde? Bom, você é o anfitrião, meu querido. Quero agradecer toda a equipe de som, do meu amigo DJ Menezello, que está aqui hoje. E lembrar dos nossos patrocinadores também, né? Nós estamos aqui em Caconde, na choperia Taverna. O Rodrigo, a gente tem que agradecer o Rodrigo e a família, que também são proprietários da Taverna Pizza Bar e da Pousada das Flores. São empresários aqui da cidade de Caconde. Obrigada pelo carinho, viu? A gente vai brindar muito. Nós vamos tomar o cafezinho nativo da Serra, que eu já conheço, que o Joel Marques sempre leva para mim lá no meu programa de TV, no canal do Boi. Verdade. Você sempre leva. O nosso querido amigo Luiz Carlos. Gente fina demais. Café bom demais. Bom demais. Ô, terrinha para ter café bom. Tem mesmo. Eu tenho também um café aqui, mas não sei, não tem jeito. Depois que eu provei o café do Luiz Carlos, né? Olha, nós vamos ter vinho também da família Fiorini, que nós vamos brindar. E vamos agora começar, então, brindando com a cachaça pica-pau. A cachaça pica-pau. Essa cachaça, ela foi premiada num concurso de degustação. Depois nós vamos falar. Vamos beber, vai. Vamos beber. Vamos beber. Ah, caramba. Não sobrou nem para o santo. Agora esquentou a goela. Já que esquentou a goela e o grugumilo, canta. Joel Marques vai cantar um dos grandes sucessos que ele compôs, gravada por Chitãozinho e Chororó. Quer dizer, uma de... Pois é, inclusive, teve a participação, recentemente, também o Luan Santana cantando essa música. Ah! E gravou juntamente com o Chitãozinho e Chororó. Né? E essa música, por exemplo, o que você tá fazendo aí? Vamos sair pra essa, então, né? Bora, bora, bora. Se você tá aí, sozinho, acompanhado, né? Se você tá aí, sozinho, pra ir ao abrigado. Eu também estou aqui à toa, sem fazer nada. Que tal saímos pra bater o ar e tomar o pírio? Estamos mesmo sozinhos. Estamos mesmo sozinhos. Hoje, se você perdeu o seu amor e está magoada. Por coincidência, eu também gostei. Apenas a sua alegreada. De repente, no final da noite, a gente acha um caminho. Estamos mesmo sozinhos. Estamos mesmo sozinhos. Se acaso o nosso encontro é seu. Não fique de bobeira e venha me encontrar. Se rolar o clima, tudo o que tem já pode ser pra valer. Se acaso isso acontecer, a gente se ama e sai da solidão. Tem chave, luz, amando, melace a paixão, O amor e o prazer. Mas se você perdeu o seu amor e anda magoada. Por coincidência, eu também gostei. Por coincidência, eu também gostei. Apesou entrar. Então, saímos pra bater um papo e tomar um rio. Hoje, estamos mesmo sozinhos. Estamos mesmo sozinhos. Se acaso isso acontecer, Se acaso isso acontecer, Não fique de bobeira e venha me encontrar. Se rolar o clima, tudo o que tem já pode ser pra valer. Se acaso isso acontecer, A gente se ama e sai da solidão. Tem chave, luz, amando, melace a paixão, O amor e o prazer. Se acaso isso acontecer, Não fique de bobeira e venha me encontrar. Se rolar o clima, tudo o que tem já pode ser pra valer. Se acaso isso acontecer, A gente se ama e sai da solidão. Quem sabe nos amando, melace a paixão, O amor e o prazer. Ei, Joel Marques! Beleza! Oh, meu Deus! Como é gostoso cantar, né? Não é bom? É bom demais. Mas eu acho que isso é quando a gente se encontra com Deus. Sim! Se encontra com a natureza. E com amigos, assim, dá uma coisa, né? Exatamente! Se encontra aqui, então, é coisa de Deus. A gente pode até fazer um desafio com quem está em casa. Se você conhece alguma música que Joel Marques escreveu, Das milhares que ele tem gravada, Entra no YouTube, compartilha a live e dá um alô. Fala seu nome, de onde você é, que música você quer. Quem sabe sai? Pelo menos uma palinha. Claro que eu canto, sim. Se pedir a música, com certeza não. Porque, na verdade, né, Joel, você já compôs, Já fez tantas letras, que é natural que você não se lembre de todas, óbvio. Claro! Eu tenho mais de 1.700 músicas gravadas, né? Mas um pedacinho sempre sai. Um pedacinho sempre vai. E tem a dupla ali também, que é boa pra caramba, né? Eurico e Hernani. Vocês são de onde, meninos? Somos aqui de São Sebastião da Grama, do ladinho aqui de Caconde. São parentes, vocês dois? Somos irmãos. Parece? Irmãos. Não. Eu tô achando que o pai fez bobeira. Boa mãe. Somos irmãos. É mesmo. Mas nós temos aí 13 anos de diferença, 12 aproximadamente, um do outro. Dá pra ver que ele é mais velho que eu um pouquinho também, né? Dá, dá, dá. E mais bonito. Tirei a barba, mas não adiantou não, viu? Tô tendo que correr atrás desse menino aí. Ah, que bom. Canta uma pra nós. Vamos fazer sim. Vamos aproveitar todo o pessoal aqui com a gente e os músicos também e fazer aquele modão saudade da minha terra. Meu Deus. Meu Deus. Que beleza. Saudoso do Goiá e Belmonte. Em dó grandão, pode ser? Isso é um clássico. Bora lá. Mais uma vez. Ficou bonito demais, Saboré. Vai mais uma vez. De que me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha, o meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Era madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arrei o burrão, cortando o estradão, saio a galopar. E vou escudando, o gado berrando, sabia cantando no cheque de bar. Por nossa senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado. Essa nova vida, aqui da cidade, de tanta saudade, eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado. Eu digo com pena, mas essa morena, não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando com o rádio ligado. Que saudade imensa do campo e do mato, do manso regato que guarda as campinas. Aos domingos ia, passear de canoa, nas lindas lagoas e águas cristalinas. Que doce lembrança, daquelas festanças, onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria, o mundo judia, mas também sina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Uma salva de palmas pra Deus e Nossa Senhora, pra você aí do outro lado da telinha. Que logo, logo a gente vai passar por essa situação que nos distancia tanto. Quem souber, pode cantar junto com nós, agora todo mundo. Pra minha mãezinha já telegrafei e já me cansei de tanto sofrer. Nessa madrugada estarei de partida, pra terra querida que ele deu nascer. Já ouço sonhando o galo cantando, unha bubiando no escurecer. A lua prateada, clareando a estrada, a relva molhada, desanoeitecer. Eu preciso ir, pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quer morrer. Ei, quem gostou do outro lado da telinha, pode fazer barulho pra nós, que a gente gosta, meu povo. Viva! Eita nós! Eita nós! Ó, o pessoal tá ligadinho na live, obrigada pelo carinho. Viviane e Vidimar. Olha que bacana, quando você faz uma live, que você vê que os profissionais da música estão assistindo a gente, é uma grande cantora, uma grande apresentadora, viúva do saudoso Maestro Zácaro, que foi uma pessoa tão maravilhosa. Viviane e Vidimar, segue carreira solo agora, tá com CD novo. Obrigada por estar na audiência aí da nossa live. Muito obrigado, muito obrigado. E quando for gravar, eu sei que você vai gravar uma música da SES no seu CD novo. Tá aqui ó, filha. Tá aqui ó, aproveita. Pode contar comigo, pode contar comigo. Quantas vezes cantei aqui no teatro Zácaro. Verdade! Muito, 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 muito. Que legal, né? É, graças a Deus. Saber que as pessoas estão na luta, né? Em plena pandemia, ainda acreditando na música, tendo alegria, fazendo live, não podendo fazer show. Mas enfim, o Nicolau do Espírito Santo tá curtindo a gente, obrigada pelo carinho. A Maria Inês de Souza, aqui de Caconde, tá curtindo nossa live, que coisa boa. A Deta Gonçalves tá curtindo a gente lá na Paraíba. É meu fã-clube da cidade de Cajazeiras. Ai, Deta, você tá dentro do comecinho. Eu sei que você gosta de umas outras músicas que eu vou cantar no decorrer da live. Mas agora eu vou cantar uma música que eu gravei desse meu queridíssimo amigo. Aliás, eu tive a honra de participar do Blu-ray que a Regina Mauro produziu no Villa Country, em São Paulo. Comemorativo há 30 anos de carreira de um dos maiores compositores brasileiros, Joel Marques. Bom, já se passaram 10 anos? Já foi em 2000, foi em 2010, foi em 2010. Tá, agora a gente já vai fazer uma live daqui a pouco de 40 anos de carreira. Vamos sim, se Deus quiser. E eu também quero estar dentro, eu quero participar. Porque eu vou dizer, eu tô beirando isso mais ou menos, 40, 42, por aí. Que eu tô cantando, que eu tô na lida. Desde a época que eu cantava na noite, até hoje, graças a Deus. Me sinto muito feliz. Olha, a música que eu cantei com ele, chama-se Coração que Bate Asas, tá no meu CD de número 9. É um vaneirão, né? Joel Gaúcho, nós temos um pique de vaneirão. De Lagoa Vermelha. É, em Lá Maior aí a gente vai cantar, então dá uma chacoalhada na pança. Bora lá. Meu amor, volte pra casa, que o meu coração perdoa. Meu amor, que era tão grande, bateu asas e voou. Se eu souperse pra onde ir atrás do meu amor. O pranto lavou minha alma, encharcou meu coração. Quem já viu felicidade, não enxerga a solidão. Meu amor, bateu as asas, foi embora e não voltou. Quem não conhece saudade de saudade, hoje chorou. Coração que bate asas, voa, 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 voa. Coração que bate asas, voa, 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 voa. Coração que bate asas, voa, 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 voa. Meu amor, volte pra casa, que o meu coração perdoa. Coração que bate asas, voa, 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 voa. Coração que bate asas, voa, 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 voa. Coração que bate asas, voa, 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 voa. Meu amor, volte pra casa, que o meu coração perdoa. Quem não tem rédeas no peito, não segue amor que se vai. Acomoda a dor no peito, que de um jeito ela não sai. É um nó que não desata e até mata de paixão. Quem já viu felicidade, não enxerga a solidão. Meu amor, bateu as asas, foi embora e não voltou. Quem não conhece saudade, de saudade hoje chorou. Comigo! Coração que bate asas, voa, 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 voa. Coração que bate asas, voa, 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 voa. Coração que bate asas, voa, 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 voa. Meu amor, volte pra casa, que o meu coração perdoa. Coração que bate asas, voa, 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 voa. Coração que bate asas, voa, voa, voa. Coração que bate asas, voa, voa, voa. Coração que bate asas, voa, voa. Menê, live é assim, né gente? É que pode falar, porque quando nós estivéssemos em casa, tá todo mundo trancado, proibido de sair mesmo, né gente? Tem mais um microfone sobrando? Ah, então, alguém, a Regina Mora, nossa produtora, vai trazer o microfone pra você, tá bom? Chique no último. Eu queria mandar um abraço, aproveitar que nós estamos em Caconde aqui, em seu nome, em meu nome, em nome de todo o pessoal aqui da equipe, e dos moços, dos meninos, dos artistas. Um abração pro nosso prefeito, João Felipe, né? Olha, Caconde. João Felipe de Caconde, a sua esposa, a primeira dama, Bárbara. Olha, você foi bem recebido, né? Meu ex-prefeito, e o ex-prefeito que é o sogro, né? Do prefeito, do João Felipe, pai da Bárbara, obviamente, né? Sim. Um forte abraço a um amigo que tem aqui, desde que cheguei em Caconde, o Fortinho. Você foi bem recebido aqui. Muito bem recebido. Por isso que você não quer ir embora. De jeito nenhum, eu tô em Caconde, daqui não sai não, só. Vou dizer uma coisa pra você, a única saudade que eu tenho mesmo, é da minha cidade natal, Lagoa Vermelha. É mesmo? Aquela cidade maravilhosa. Lá chove desse jeito, lá no Rio Grande do Sul? Chove, chove, chove. Às vezes chove até demais, mas é uma cidade maravilhosa. Tá chovendo na nossa live. Um abraço pra minha mãe, meus irmãos, meus parentes todos, meus amigos. Dona Almerinda. Dona Almerinda, minha mãe. Eu sei. Você lembra o nome dela, né? Eu sei, claro, conheci ela. Seu Joaquim, meu pai. Eita, lá. Por isso que o meu café chama-se Café São Joaquim. Eu sei. Olha, vamos aproveitar então agora e vamos pedir pra você cantar mais uma música? Pode ser? Pode. O que você gostaria de cantar? Eu falei, meu pai, vou cantar pro meu pai uma música. Ah, e aquela música, eu sei. Porque eu sei bem da história. Você, no dia que eu saí de casa, eu sei que é uma homenagem pra sua mãe, né? Quando você fez. Mas aí seu pai... Aí ele queria uma música e eu falei, quando Deus mandar aquela luz, eu faço uma música pra você, aquela que Deus me iluminou pra te oferecer e pra te presentear. E cantei a ele, cantei pra ele, isso. Ele não se conteve de felicidade. Eu vou cantar aqui no programa. Valeu, meu velho. Valeu, valeu. Tô tentando essa chuvinha gostosa. Meu pai, tenho pensado em você A gente quase não se vê Pode não paro mais em casa Meu pai, meu coração está aí Mas eu sou feito um bem-te-vi Que não descansa suas asas Sempre nesse corre-corre Nessa vida aventureira Sempre atrás de um horizonte Que nunca se alcança Ainda lembro teus conselhos E não esqueço teu carinho Saiba que depois de tudo Ainda sou criança Me pegue no colo Me dê um abraço Que a vida é uma moda gigante Não para E a gente tá sempre Perdendo pedaços E quebrando a cara O homem é sempre Um eterno menino Por mais que o destino Diga que cresceu Por ter me deixado Seguir meu destino Meu velho Valeu Valeu, meu velho Valeu, meu pai Por ter me deixado Seguir os caminhos Que o destino faz Valeu, meu velho Por onde estou Quando olho no espelho Me vejo te vendo No homem que sou Quando olho no espelho Me vejo te vendo No homem que sou Eu quero fazer uma pergunta Para vocês que estão em casa O som está chegando legal Porque está chovendo Para caramba aqui Está assim muita chuva Muita chuva Está vendo? Você falou e já começou a parar Ah lá, São Pedro me atendendo Meu Deus Vamos parar essa lavagem São aí, São Pedro Por favor Santa Clara Ah lá, parou Só a palavra tem força Meu Deus Então Renato Renato está ali Renato Sobera Lima No nosso feedback Da live Quem está aí Renato? Curtindo a gente Olha, está fervendo Viu? Olha, nós já falamos Olha, Nicolau de Assis De Souza Pai de Bode Ivonete Barros Feitosa Olha só Nicolau de Assis De Souza Maria Inês Gonçalves Está em São Paulo Assistindo a live Também aqui, olha Nossa, tem muita gente Tato Andreata Mandando um alô E um abraço Então, Tato Andreata É o músico do Cristi Ralf Putz, essa é bacana também, né? É o nosso maestro, né? É o maestro Um beijo, né? Que bacana Obrigada, Tato Andreata De Jundiaí Aliás, Jundiaí Como tem músico em Jundiaí? É a terra dos músicos Meu Deus Com certeza Não conheço muito bem lá Mas eu tenho certeza Que de lá sai muita gente boa, né? Muita gente, muito músico Tem alguns amigos lá Olha aí, Joel Para você Maria Inês Oliveira Medeiros Maravilha Estou aqui em Lagoa Vermelha Alô Alô Ela quer a música Que mundo é esse? Gilberto Bandolim Maravilhosa Da próxima Beijo, Marina Eita Lúcia Tonietti Ricardo Schreiber A Vanderlei A Fernandes Também está curtindo a gente Pabllo Tonietti Amigo Pabllo Lá de Brasília Um forte abraço Jair do Castelinho Ah, o Jair do Castelinho também? Também está aqui Oh, meu Deus Que coisa boa Então, olha A chuva De novo Não dá para falar todo mundo A gente vai falando aos poucos Tá, tá bom Vamos de música São Pedro que é música São Pedro que é música Tem um retorninho aqui no Facebook A Dirce Lene Leninha Leninha E o Miguel lá de São Paulo Abraços a vocês Um abraço para vocês O Eloy Gust De Cândido Rondon No Paraná Também curtindo a gente Falem para nós Como é que está saindo o som aí, gente Porque está chovendo bastante E como a gente está ao vivo Interfere, né? O barulhinho da chuva Então fala para nós Para a gente saber O que nós faz Nós fala errado Porque nós quer Eu acho que você canta uma música de chuva Se não me engano Verdade, menino Mas eu falei assim Para o DJ Menezello Ele trabalha comigo há 50 anos, né? E aí Falei, ó Se a chuva continuar Você solta a música com voz Claro Que aí eu dublo E a qualidade vai ficar boa, né? Exatamente E é isso que nós vamos fazer Enquanto a chuva cai Enquanto a chuva cai Vamos cantar Fátima Leão e Elias Muniz Outra, Ivá Chubo a pina cai na mata Regando a semente Pra nascer a flor Você cai no meu abraço Molhado em desejos Pra fazer amor Feito um raio reluzente Seus olhos brilhantes Espelham nos meus O amor que germina entre a gente É mais uma semente Plantada por Deus Chuva fina cai na mata Desmaia nas folhas E rola no chão Você cai no meu abraço Rolando nas veias Do meu coração Se enrosca em minhas curvas Tal qual Garrancho na curva de um rio É um vento em minha fresta Que entra e faz festa Que entra e faz festa No só arrepio Enquanto a chuva Enquanto a chuva vai caindo E a terra molhando A gente vai se amando Vai A gente vai se amando As flores vão se abrindo E a chuva vai caindo Vai E a chuva vai caindo A chuva tá caindo Tem coral Chuva e sol Vai que bonito Vai o sol Sol e chuva Chuva é sol Chuva fina cai na mata Desmaia nas folhas E rola no chão Você cai no meu abraço Rolando nas veias Do meu coração Se enrosca em minhas curvas Tal qual Garrancho na curva de um rio É um vento em minha fresta Que entra e faz festa No só arrepio Enquanto a chuva vai caindo E a terra molhando A gente vai se amando Vai A gente vai se amando Enquanto a gente vai se amando As flores vão se abrindo E a chuva vai caindo Vai E a chuva vai caindo Enquanto a chuva vai caindo E a terra molhando A gente vai se amando A gente vai se amando A gente vai se amando Enquanto a gente vai se amando As flores vão se abrindo E a chuva vai caindo Vai E a chuva vai caindo E a chuva vai caindo E aí eu fiquei naquela torcida E foi campeão Aí só vi Santos perder Aí Palmeiras ganhou Já foi dando aquela esperança Entendeu? Ah menino Olha só Mas você falou uma grande verdade Esse lance dessa chuva aí Dá uma vontade de casar Não dá? Pelo menos por umas duas horas De casamento Vai bem pra caramba Não vai? Dá vontade de casar Pra ter com quem dormir Fazer menino Dá pra fazer o menininho também O menininho né? Ô meninos Aproveitar que parou a chuva Canta uma pra nós vai Vamos lá Opa Estamos ao vivo aqui gente O que vai ser? Calma O que vai ser? Quando cai a chuva Eu lembro de nós dois Andando pela rua Naquele demorar Parece que o meu coração Viaja com o vento Buscando aquele amor Que foi e não voltou Deixando o sofrimento A chuva está caindo E eu estou chorando O chão está molhado Pelos olhos encharcados Numa chuva de pranto Eu fico olhando a chuva Batendo na vidraça Parece que ela sabe Parece que ela sabe Que em mim essa saudade É chuva que não passa Não precisa me dizer Que não me quer Eu percebo Pelo gesto e pelo olhar Que seus gostos Já não são os mesmos gostos Do nosso tempo Eu me lembro Que era fácil Lhe agradar Que bastava O meu amor Pra ser feliz De repente E o que sou Já não importa Nesse momento E foi o que aconteceu Com a gente Por onde anda O nosso amor Por que seu jeito Indiferente Quando me aproximo Quem foi que apagou A chama Que havia em nossos corações Quem transformou As nossas vidas Separou nós dois Segura a chambane Não precisa me dizer Que vai partir Seu olhar pela janela Já me diz Que você já vem Traçando novos rumos Outros caminhos Eu me lembro Quando a gente começou Sua estrada Terminava sempre em mim Já não sou Mas o seu ponto De chegada Fico sozinho O que foi que aconteceu Com a gente Por onde anda O nosso amor Por que seu jeito Indiferente Quando me aproximo Quem foi que apagou A chama Que havia em nossos corações Quem transformou As nossas vidas Separou nós dois Eurico e Hernani Posso mandar um abraço também, querida? Pode, querida Quero mandar um abraço Para todo o pessoal do litoral Meu amigo, irmão Humberto Lá de Ubatuba Quero mandar também um abraço Para o Fernando Melo E toda a família Lá em São Paulo Também estão assistindo a gente Silvio Pinduca Meu amigo lá da cidade de Brasília Ele que é da cidade de Coromandel Daqui a pouquinho Vamos homenagear O saudoso Goiá Segura, Pinduca O João Luiz está avisando nós Que o som está ótimo Ele está assistindo E o som está ótimo E nós somos Nós somos maravilhosos Eu muito lindo e gostoso E você lindão também Sou lindão também E outra coisa Sempre falando em João Eu gostaria de fazer Uma reverência aqui também E agradecer Pela presença Né Seu João Essa pessoa maravilhosa João de Chorro O Fone que está aqui presente Chegou aqui Para assistir a gente Muito obrigado aí Por esse carinho Sabia que eu fui na casa dele hoje? Sabia Eu sou muito enxerida Quando alguém fala Fulano gosta de você Vou lá Meu amigo Eu fã né Meu amigo O 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 que eu vou O amigo O amigo O amigo chegar essa música essa música ela fala muito né de tantos de tantos momentos difíceis da nossa vida e de tanta falta de consciência por parte do homem sim quero aproveitar esse pedido da minha querida irmã eu tenho uma família de oito irmãos eu sou mais velho de todos é mesmo é hoje está junto com o meu pai o paulo está cantando está cantando lá no mato grosso do sul olha que beleza eu tenho um caminho um irmão caminho mesmo tenho a anna lúcia que está lá também no mato grosso do sul tem luzia tem tem o zé que mora em porto alegre ali na grande porto alegre não posso falar que todos trabalham que dois cantam né engraçado essa música essa música diz muito eu gravei essa música com chitãozinho chororó eu quero ver se eu lembro da letra é pra você marinês e pra todo esse pessoal que merece esse momento de reflexão se ele voltasse algum dia quem se lembraria para seu nome de tudo que ele ensinou pouca coisa restou na cabeça dos homens seu mundo tá tão dividido com tantos bandidos e falsos heróis e há tanta descrença nos olhos de cada pessoa que olha pra nós se ele voltasse se ele voltasse a terra declarava guerra as guerras no mundo jogava uma bomba de paz que explodia entre nós um amor mais profundo trariam afetam criança que a desesperança teria um fim nos campos com cheiro de luta seria um soldado plantando um jardim que mundo é esse de agora que o medo é presença constante no ar crianças nas ruas jogadas sem a liberdade de poder brincar a vida é a maior riqueza e o homem só pensa em bens materiais o lobo dilúvio se arma e não vai ter noé pra tantos animais se ele estivesse lá fora qual seria agora a sua aparência talvez até nesse momento ele esteja lá dentro da nossa consciência quem sabe ele seja esse homem que perde com fome um pedaço de pão que a gente podia alcançá-lo com a mão que mundo é esse de agora que o medo é presença constante no ar crianças nas ruas jogadas e a liberdade de poder brincar a vida é uma maior riqueza e o homem só pensa em bens materiais o lobo dilúvio se arma e não vai ter noé pra tantos animais o medo é esse de agora que o medo é presença constante no ar a criança nas ruas jogadas sem a liberdade de poder brincar a vida é uma maior riqueza e o homem só pensa em bens materiais o lobo dilúvio se arma e não vai ter noé pra tantos animais 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 a gente tá se embebedando de ver a gente beber só de ver já tô com vontade meu deus esse é seu é o vinho fiarim parabéns a vocês que tomam e degustam esse vinho maravilhoso a partir de um viva nós mais saúde mas é que nem cachorro na porta de açougue esse vinho faz parte da minha adega lá no meu sítio viu caramba que delícia tem esse e tem o tinto também que delícia menino tem o tinto seco tem o tinto suave tem o branco daqui a pouco a Céssia e a Bel vão tomar tem o branco seco e o branco suave e tem o branco doce esse tá um pingo de mel Céssia sabe porque eu não servi vinho pra você porque você vai cantar agora eu vou cantar a primeira música sua aí vamos aí o Cargo Andreata que é o maestro tá lá vendo vai ver o arranjo dele o arranjo dele a primeira não é Gato e Rato? é vou cantar Gato e Rato mete bala pra você Joel soltou duvidos agora viu obrigada meus amores agora eu te pergunto o que vou fazer nas vinte e quatro horas que não tenho mais você não vou saber lidar com o silêncio dos seus passos seu pensamento em outros braços preenchia meus espaços aí você responde vou seguir o meu caminho águas passadas não movem moinhos aí eu me vejo num beco sem saída como posso te esquecer pro resto da vida a lua e o sol cheios de mania você nasceu pra noite eu gosto do dia o sal e o açúcar o sal e o açúcar divididos no sabor cada um tem o seu pote apesar da mesma cor o amor ficou na moldura do retrato no fim me acostumei brincar de gato e rato será que eterno só no tempo que ele dura jogo tolice vício loucura o rio e o mar amantes amantes da água uma sempre doce outra tem bem ser salgada diferenças desencontros te amo mesmo assim aprendi a esperar você voltar pra mim Obrigado Cesse Cesse a nova geração de compositores é compositora de música romântica mas eu penso que o romântico é muito importante que é o que fica de repente sei lá penso eu é uma música que manda uma mensagem mensagem de amor e fala do amor de uma maneira toda própria toda dela vindo de você não precisa mais nada obrigado por ter me oferecido muito obrigado linda música eita lasqueira depois nós vamos ter mais surpresas aqui na live hoje Bel vai cantar sabia? é verdade nós vamos ter Paula Fernandes aqui gente nascemos pouca coisa tem uma belíssima voz mas ela eu já assisti alguns vídeos a Regina mostra sempre pra mim a Regina tem bom gosto mas não é agora não depois ela te maquiou eu mostrei cantando cantando lírico daqui a pouco ela vai mostrar o talento olha antes vamos falar de uma nova parceria AR Telecom e Company Net estão conectadas para melhor atender a cidade de Caconde com mais de 25 anos de experiência essas empresas se juntam para que a conectividade seja eficiente tanto na cidade quanto na zona rural desempenho e estabilidade AR Telecom bom internet é tudo hoje né Joel? com certeza quem fica sem... aliás eu estou muito feliz de estar hoje conseguindo transmitir essa live pelo Youtube agradecer mais de 1.300 pessoas por semana se inscreve espontaneamente no meu canal 85 mil pessoas por dia acessam o canal a gente bateu 60 milhões de visualizações muito obrigada 227 mil inscritos então isso eu devo assim a vocês porque vocês gostam de música e eu estou há muito tempo na estrada divulgando música então é bom a pandemia está aí eu estava morrendo de vontade de cantar para vocês eu vou cantar uma música agora que eu não sabia que era do Joel Marques que foi um dos primeiros sucessos da cantora Berenice Zambuja a gaúcha que brilha até hoje né cara nunca imaginei que essa música fosse tua a faca na bota aquilo que eu digo isso é um grande lance da vida porque veja bem quando eu falo o compositor na verdade não é muito bem lembrado porque não tem tempo para isso não sobra tempo e o negócio tem que ser música na conversa por isso não vou conversar muito mas eu não ligo o importante é cantar minhas modas que eu faço olha eu quero oferecer essa música para o meu fã clube de Santa Catarina Ricardo Schroeder ele está assistindo a live agora já está aqui na lista é o maior fã clube que eu tenho é o pessoal da Paraíba e você que está fazendo um trabalho incrível no Instagram eu não tenho tempo para Instagram todas as minhas energias eu gasto no YouTube mas obrigada porque a gente também está tendo muita aceitação no Instagram graças a você Ricardo eu sei que você queria que eu cantasse Mulher Esperta porque o seu fã clube chama Mulher Esperta que é uma das músicas de maior sucesso mas todas as lives que eu fiz eu cantei Mulher Esperta hoje eu tenho que reverenciar meu querido amigo compositor que fez essa música para com a Madi Berenice Zabuja e eu vou cantar Faca na Bota a Gerenice está no meu peixe também é é é opa tá vendo aqui a nossa comidinha? bora lá vamos lá quantas mentiras você me falou disse que eu era o seu grande amor hoje me vejo tão longe de ti tão longe assim nenhuma carta você me mandou nenhum recado por onde passou sinto saudades mas não vou morrer vou te esquecer sou gaúcha de vaca na bota ninguém me provoca que eu viro diabo se tu pensas que meu coração vai morrer de paixão tu estás enganado dou um pouco pra não entrar na peleia mas se a coisa é feia eu topo a parada se é briga que quero pro nela pra não sair dela lhe dou uma boiada vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá quantas mentiras você me falou disse que eu era o seu grande amor hoje me vejo tão longe de ti tão longe assim nenhuma carta você me mandou nenhum recado por onde passou sinto saudades mas não vou morrer vou te esquecer tô de rétia com a minha tristeza eu tenho certeza que tudo não tem jeito arrumaste outra china quem sabe não sei como cabe outro amor no teu peito e se pensa que guardo rancores que morro de amores te lembras a nossa só te peço não volte comigo que arranjarás comigo uma encrenca da grossa ó não sei Essa música é minha cara, meu. Pois é, você não gravou ainda? Tô com vontade de gravar ela. Tô com vontade de gravar, gravar mesmo. Renato, tá aí, ó. Já está autorizada, viu, Renato? Pode gravar, pode gravar. Posso gravar a faca na bota, se eu quiser. Quem tanto tá aí, Renato, curtindo a live? Pessoal, você que tá no YouTube, obrigada pelo carinho, compartilhe, fale a cidade que você é, tá bom? E no Facebook também. Bacana pra caramba. Quem tá aí, Renato? Zé Roberto, em Três Rios, diz que o som está ótimo. Opa! Rio de Janeiro, curtindo a nossa live. Ivan Gandolfi, Patrícia Perucci, o Júnior. Patrícia é minha prima de Ourinhos, uai, minha produtora. Lembra dela, Joel? Um beijo. Casou com o Júnior, tenho uma filha, Maria Eduarda, minha tia Nena, meu tio Adão, todo mundo aí, obrigada pelo carinho. Viu, Ourinhos? Pertinho de Água de Santa Bárbara. Olha, Cristiano Araújo, som está ótimo. Sebastião Marques, Leilinha, lá de Minas Gerais. Meu fã-clube da Cidade de Pimenta. Obrigada, Leilinha. Leilinha Augusto, além de ser presidente do meu fã-clube, é minha assessora na internet. Menezelo, o som aqui é só elogios, hein? Deve estar ficando bom mesmo em casa, né? E a gente acredita, se vocês estão falando, uai. Mas não tinha dúvida, com esse time aí não tem jeito de ficar... É verdade, é verdade. Não tem jeito de ser ótimo. Obrigado, viu? Muito obrigado, pessoal. Por esse trabalho maravilhoso. Maria Joana Remédio. Olha aí, estamos indo longe. E fala a cidade. Ana Tereza, é de Caconde. Caconde. Ô, Caconde. Maria de Fátima Correia, de BH, Minas Gerais. Nossa, o legal da internet é isso, né, gente? Como é que a gente pode imaginar? Nesse momento eu estou aqui, o cara está lá em Santa Catarina, o outro está lá em Belo Horizonte. Se fosse um teatro, não teria tanta gente. Visibilidade, né? De tantos lugares, né? Poxa, é muito legal, né? Claro, e você pode assistir até na China, no Japão, em qualquer lugar do mundo. Ó, Diego Ribeiro, um abraço da dupla Ribeiro e Ricardo, para todos. Ah, vieram no programa. É do Sul também. Sim, 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 do Sul. É do Sul essa dupla, viu? Vieram no programa, dupla boa pra caramba. Olha aí. Obrigada pelo carinho, pessoal. Bom. Etel Terciotti, show. É, nós estamos com tudo. Maravilha. Ai, ai, eu estou louca para beber água. Quem não sabe a posição, quem não sabe... A gente estava cantando a música, eu não sabia que a música era a sua. Agora há pouco, eu quero agradecer, inclusive, esses meninos aqui, o Eurico Hernani, eles cantaram em duas músicas, na hora que estava chovendo, você cantou a música da chuva, e eles cantaram chuva na vidraça, e depois o ponto de chegada. São duas músicas minhas, que até eu me emocionei, até me questionei, falei, mas essa música é minha, essa música. É, não, eu ia esperar esse momento para poder frisar essa colocação, porque é uma música muito bem composta. Em parceria, não é a primeira chuva na vidraça? É, em parceria com Ivone Ribeiro, exato. E o ponto de chegada em parceria com o meu querido amigo, Maracaí. Isso, abraço maravilhoso. Tem que lembrar. Abraço, Maraca. Até ia comentar com vocês, meninos, é a primeira vez que a gente está se vendo, né? Pois é. Essa live, ela está inteirinha no meu canal do YouTube, mas, obviamente, a pós, ela vai ser cortada em conteúdos. Então, a gente vai procurar, de agora para frente, tentar cantar as músicas bem inteiras, e desde o primeiro acorde, sem falar muito, porque, imagina, isso pode ir para as plataformas digitais. Com certeza. E aí as pessoas ouvirem, né? Eu digo isso porque eu fiz uma live uma vez, que tinha um patrocinador, e no meio da live, o cara que estava comigo ficava falando do patrocinador mesmo. Não pode, né? Não pode, não. É claro que a gente vai falar do patrocinador, mas não no meio da música, porque aí a música vai virar um conteúdo que depois a gente vai poder oferecer para vocês, né? Porque já que o som está tão bom desse jeito, né, Menezelo? Nada como a gente falar da música, tudo, e daí começar a cantar para depois você cortar, né? A música vira propaganda daí, né? Claro, com certeza, com certeza. E falando em patrocínio, nós estamos bonitos de patrocínio. Tá, tá. Aqui em Caconde o povo é muito bacana, e nos prestigia demais com isso, não é muito bom. Olha, eu vou dizer um negócio, quem vai cantar agora, vai gente, quem vai cantar é com o dedo. É o Joel mesmo, viu? É o Joel. É, pode ser? Vou cantar a primeira música que me... A música que me colocou na estrada como compositor. Se ligar o áudio por acaso, e diga até de ouvir a minha voz, Eu tenho tanta coisa pra dizer, eu tenho tanta coisa pra dizer, gostaria que chegasse até você, Por isso é que eu te peço, por favor, não desligue o rádio. Eu vou lembrar a música que um dia Você ouviu pela primeira vez, Em minha companhia, Para lá de amor e visão Obrigado. Eu quero te dizer que te preciso E continuo sendo aquele amigo E quer estar contigo Mesmo sendo assim Em forma de canção Não desligue o rádio Escute a minha voz Eu ando tão sozinho E não consigo esquecer Eu e você já fomos nós Não desligue o rádio Escute essa canção É a única maneira Que eu achei para chegar Seu coração Eu quero te falar da minha vida Ou nessa voz Que sai do coração Dizer que a tua ausência Aumenta e alimenta O meu sofrimento Que só agora Nessa melodia Encontrei uma bandeira Dizer Que em todos os meus dias Perdi muito de mim Sem ter você Não desligue o rádio Escute a minha voz Eu ando tão sozinho E não consigo esquecer Eu e você já fomos nós Não desligue o rádio Escute essa canção É a única maneira Que eu achei para chegar Até Seu coração É a única maneira Que eu achei para chegar Até Seu coração Seu coração Seu coração Que resenha Pois é Para eles não reclamarem Estão cantando Vão tomar uma cachaçinha pica-pau Nós vamos brindar agora Com uma cachaçinha Oh Eliana Como você está solícita agora Espera nós Vai ser só esse pouquinho Porque depois o resto fica para mim Meu irmão vai beber a minha parte A minha O Hernani é o artista da dupla Espera eu Espera eu Espera eu Essa aqui é a cachaça artesanal pica-pau De Caconde também De Caconde Olha lá ele lá Foi premiado E eu tive o prazer De estar lá também Degustando essa cachaça Fiz parte do júri É mesmo Melhor cachaça da região De nota 10 Porque não podia dar 12 Poxa Maravilha Gente Não é porque a gente é cachaceiro Que nós estamos tomando É porque a cachaça ganhou o prêmio Gente A gente tem que saber Se é verdade mesmo Bora Espera aí Pois eu estava lá Não pode ser mentira Ah eu também daria Nota mil Nossa você vai de estalo assim né Essa Liana Ela tem um conduíte na garganta Porque o jeito que ela desce Essa cachaça aí Eu vou te falar Cara Estou para ver um homem Que pega pau comigo Bebe igual a cachaça que você né Estou para ver Estou para ver Eu uso uma desculpa aqui Que é muito louvável A minha desculpa Eu quero ter que gostar ela um pouquinho Bicando devagar né Mas você sabe Você é o Eurico Eurico Esse lance da cachaça comigo É uma coisa de muito tempo Obviamente É costume né Mas o meu empresário Ele é um caipichefe Ele é inclusive patrocinado Por uma das maiores cachaças brasileiras Obviamente por questões éticas Não vou falar o nome aqui Mas tem um canal no Youtube Nós fizemos no carnaval Do ano retrasado Uma das maiores caipirinhas Feitas no Brasil Numa máquina de lavar 150 litros de cachaça Fizemos uma caipirinha Então é muito engraçado Porque eu faço muito show em Minas Gerais Quando podia né E na maioria das vezes Os prefeitos falam assim Por exemplo Rodeio Acaba o rodeio Você tem que entrar cantando Não tem? Tem Porque não o povo né Dispersa O prefeito Não não Pera Tá vindo uma cachaçinha lá no meu sítio Pera Aí eu Mas prefeito Tá me chamando Não Manda a banda tocar Manda a banda tocar E aí a gente vai tomar a cachaçinha Porque a cachaça artesanal Aliás a cachaça é o produto exportação Do Brasil hoje Brasil né Café Soja Cachaça A cachaça Genuinamente brasileira É Ela ganha né Nossa é muito engraçado O que eu mais gosto Quando eu recebo gente de fora do Brasil É tascar caipirinha neles Eu tenho cachaça lá em casa Que até esqueço as vezes de beber Porque eu ganho cachaça Em todo lugar que eu vou Graças a Deus Eles leem nos meus olhos assim Que eu gosto De uma pinguinha né Então gente Deixa eu falar pra vocês Não existe caipirinha sem cachaça Isso vocês tem que pôr na cabeça Tudo que o povo tá inventando por aí É balela Caipirinha tem que ter Limão Açúcar E cachaça Você pode acrescentar o que você quiser Mas se não tiver esses três elementos Não é uma caipirinha Né caipichefe? E mulher E mulher É também Eu tenho uma música que fala dele Se existir coisa melhor do que mulher Esconderam de mim Esconderam de mim Se existir coisa melhor do que mulher Esconderam de mim Esconderam de mim Quem fez essa letra? O que fiz ué? Você Foi gravado por Felipe Falcão Uns anos atrás Depois eu emendei Olha só Se existir coisa melhor do que mulher Ficou lá com Deus Ele guardou pra ele Não mandou pra nós Sim Eu gravei do José Fortuna e Paraíso Um clássico com cururu Bem caipira, né? Que é mais ou menos assim Diz que o brasileiro gosta É de um bom jogo de bola Pode botar mais três coisas Mulher, cachaça e viola A viola é companheira Que entende a nossa linguagem Por suas cordas de aço Caminha a nossa mensagem Ah não A cachaça é o cobertor Que acelera o coração Ela esquenta no inverno E refresca no verão Cachaça limpa a memória Por isso vamos beber Primeiro para lembrar Depois para esquecer É boa Boa demais Você tem tanta cachaça Que eu procurei seu tom aqui Me perdi É, vai estar de improviso, né gente? Desculpa, a live é isso mesmo, né? Bom, deixa eu falar uma coisa A dupla vai cantar pra nós Agora o quê? Vamos falar Vamos fazer assim, ó Eu quero mandar um abraço Pro querido amigo Tedinho Que tá na cidade de Andradas Alô Andradas Filho do saudoso Ted Vieira Andradas que nos recebe Com muito carinho também Caramba, filho do Ted Vieira? Isso E tá na música? Não, ele é filho E responde pelos direitos do pai, né? Mas não compõe? Não, infelizmente não compõe Porque Ted foi um dos maiores Ele não responde pelos direitos Ele recebe pelos direitos do pai, né? Exato Exatamente E eu gostaria de, só fazer um adendozinho aqui Nós estamos com a presença do João Rovani aqui Que é do... Ele é o rei do café Caconte Ele é o maior vendedor de café Que nós temos em Caconte Esse é o João Rovani Sempre que eu colho o meu café Falar em café Quem compra ele Vamos tomar um café? E aí eu queria, então eu queria só isso Quando o Eurico e o Hernani cantarem Eu gostaria que oferecessem uma música pro João Pro seu João Pro seu João Música caipira que eles gostam muito Então eu vou aproveitar O nosso amigo Adrian Que tá com a viola em punho E fazer um modão de viola aí Do saudoso Ted Vieira Oh, meu Deus Põe a máscara O senhor tem que pôr a máscara direitinho Não pode, não pode Esse negócio de Covid Não tem no Caconte aqui não, viu gente? Aqui é só alegria Só saúde Viva! Ah, nós vamos tirar o retrato? Nós vamos tirar o retrato? Vamos tirar, vem aqui, Ruel Eita nóis, eita nóis Vamos tirar o retrato na live Vem, olha lá o Serginho Massa Nosso fotógrafo oficial Eita nóis Agora a dupla vai cantar uma moda muito linda Vai lá a dupla Pra 83 anos do seu João Vamos fazer o Mineiro e o Italiano, Adrian? Em homenagem ao seu João E também ao saudoso Ted Vieira Abraço, Tedinho Muito obrigado pela audiência Ted Vieira, um dos maiores compositores de moda de viola Como dizia o saudoso Tião Carreiro Vamos de Mineiro e Italiano Pois a gente manda Eu não sei qual é agora no momento Mas eu acho que depois Lembrando O Mineiro e o Italiano Vivia as barras dos tribunais Numa demanda de terra Que não deixava os dois em paz Só de pensar na derrota O pobre caboclo não dormia mais O Italiano roncava Nem que eu gaste alguns capitais Quero ver esse Mineiro Voltar E até pra Minas Gerais Voltar de até pro Mineiro Seria feio pros seus parentes Apelou pro advogado Fale pro juiz Pra ter dó da gente Diga que nós temos pobres Que os meus filhinhos vivem doente Um palmo de terra Mas para o italiano é indiferente Se o juiz Se o juiz me ajudar a ganhar Família de quatrocentos anos Manda a leitoa pra ele A dar a vitória pro italiano Porém chegou o grande dia Que o tribunal deu o veredito Mineiro ganhou a demanda O advogado achou esquisito Mineiro disse ao doutor Eu fiz conforme lhe havia dito Respondeu o advogado Se o juiz vendeu Eu não acredito Jogo meu diploma fora Silêncio Se algum não tiver mosquito E fato falou Mineiro Nem mesmo eu tô acreditando Ter meus filhinhos de a pé Meu coração vivia sangrando Peguei uma deitoa gorda Foi Deus do céu me deu esse plano E uma cidade vizinha Para o juiz eu fui despachando Só não mandei no meu nome Mandei no nome do italiano O Adão Sertanete da linha classeada Eeeeh! Urico e Hernani! Obrigado, Adriana! Obrigado, Adriana! Puxa vida, vocês nunca foram No meu programa de TV, né? Pois é, o Joel comenta sempre Sobre o seu programa Ah, mas então é por isso É muito novo ainda É! Mas sempre que surgir a oportunidade Que o Joel subir pra lá Nós estaremos junto com ele Estaremos junto com você também É uma graça, um prazer E uma alegria Temos que esperar passar essa pandemia, né? O governo de São Paulo Tá sendo bem rígido E a gente não tá podendo gravar Inclusive a casa que a gente gravava Foi autuada Muta 9 mil E lá vai cacetado A gente ficou muito sentido Montanha De saber que sua casa foi autuada Mas enfim É... Não dá pra vacilar A gente não pode gravar O programa de televisão Só távamos reprisando Quando passar a pandemia Tudo vai voltar ao normal, né? Se a gente conseguir, né? Sobreviver, né? Porque... Não que eu tenha medo de morrer Não, não é isso É que a classe artística tá pedindo socorro Não somos nós, cantores Os nossos músicos Nossos holdings Nossos motoristas Exatamente O pessoal tá totalmente desempregado Totalmente sem ira nem beira Muitos músicos com dificuldades Inclusive músicos da noite em São Paulo Sim Amigos lá Que eu tenho contato Gente, eu fiquei passada de saber Que a birosca Que é a casa dos artistas Fechou Fechou Meu Deus Então a noite paulistana A cultura da cidade Também tá morrendo Não é verdade? Dá uma tristeza na gente Dá, cara É que tanta gente começou ali Você sabe, né? Sim, eu mesmo Olha, eu Em 1978 Eu ainda cantava na birosca Na birosca Na canuta do Valpa A dona Benidiana ali Ah, é E Essa casa Aliás, ali a rua inteirinha É De Lilian Gonçalves Tudo Ela contratava mais Muitos músicos Mais de mil empregados E músicos Sim E aí Ela tá numa situação realmente de Está fechando as casas Está ficando difícil Porque muitas pessoas acham que O empresário ganha dinheiro Ganha dinheiro Mas ele ganha dinheiro Ele vai capitalizando E vai nascendo seu dinheiro Ele vai investindo Claro Chegou um momento que cortam As asas do passarinho Que voa Que ele fica É É complicado Sim Muito complicado É muito triste Até o direito autoral Dos compositores Ele caiu pela metade Que Deus me perdoe Falar isso Né? Porque isso é um dom divino É uma É uma obra-prima Que a gente tem Que é nossa Nós não pagamos nada Para Para comprar algo E revender Sim Então Ela vem de graça Para nós Então com isso A gente se contenta Mas olha Eu rezo a Deus Eu rezo a Deus Todos os dias Existe uma prevenção Só que eu não sei Porque não querem investir Num remédio Para prevenir Não entendo Desculpa falar isso É verdade Ó Deixa eu falar uma coisa Para você O Ricardo Schroeder Pediu uma música Põe um fundinho musical aí É uma música do João Marques Que eu gravei Uma das primeiras Não sei se você vai lembrar Vou botar só de fundinho Porque na verdade Eu não tenho Não ensaiei Mas põe aí Apaixonada por ele Lembra disso O Ricardo Schroeder pediu É do Pan Club Quando ele passa por mim Deixa o feitiço no ar Faz eu ficar desse jeito Querendo sonhar Eu quero ser seu amor Eu quero ser seu amor Ele nem vê meu olhar Nem vê meu olhar Fico na minha janela Vendo ele passar Tô apaixonada por ele Ele nem olha pra mim Quando ele passa na rua Me leva pra lua E me deixa assim Apaixonada por ele Pode deixar de fundinho baixinho Faz tempo Faz tempo Eu fiz essa Essa é uma música É uma música real mesmo É porque Passava a moça Na minha janela Eu, Ana Eu olhava E ela passava Ela tinha realmente Um dingado assim Um jeito de andar E eu fiz Ela me envenenava Me deixava muito louco E eu não podia fazer nada Eu era casado Mas O compositor Tem uma válvula de escape Você não imagina Eu imagino Porque você não pode Você não pode Falar diretamente Mas você manda uma recadinha Através das suas músicas De repente uma hora ou outra Ela escuta Mas foi feito pela minha Olha Obviamente Essa música Não tá no cronograma Mas como o Ricardo Schroeder É uma pessoa muito importante Na minha vida Na minha carreira Presidente dos meus Maiores fã clubes De Santa Catarina Eu dei só uma palhinha Pra você Sei que você vai ficar bravo Mas não tava assim No programa Eu quero cantar agora Uma música pra vocês Quando eu era Menina moça Lá em Barbacena Eu lembro até hoje Na Rede Globo Nas televisões Né Nalva Guiar Uma das mulheres Mais lindas Que a gente teve No cancioneiro E eu lembro Que eu ligava A televisão E eu via Entrava assim No refrão A propaganda Assim Nossa, agora fugiu Com força Ah, meu Deus Toda noite Quando escuto Você chegar Isso Entrava assim Que foi que aconteceu Com o nosso amor Entrava assim na televisão Até parece Eu ficava louca Eu falei Meu Deus Que mulher é essa Que voz é essa Nalva Guiar Hoje minha queridíssima amiga Mora em Uberlândia Já tá quase que Aposentada Né Não tá mais fazendo Muitos shows Enfim Dividimos o palco Com ela no Morado do Capial Um pouquinho antes da pandemia Tá cantando Como um cristal Ah, mas sempre cantou Sempre canta bem Um abraço Um abraço Um abraço para os amigos Do Morado do Capial Lucão, Marquinho E toda a família Viu Então eu vou cantar Essa música dela Dois estranhos E não sei se você sabe Que essa música é minha É tua Por isso Por que você acha Que eu não tô cantando As linhas E tô cantando Claro, eu quero homenagear Minha querida amiga Nalva Guiar E também meu convidado De honra Hoje é Joel Marques Que compôs essa música linda Que é Dois estranhos Em ré Eu digo isso Sabe por quê? Porque ela pediu pra mim Uma música E eu pedi pra ela Então a música Bora lá Lógico Vamos para lá Com essa sardinha e tudo Toda noite Quando escuto Você chegar Vou correndo Para a porta Pra lhe abraçar Mas você parece Não querer Os meus carinhos Senta no sofá E toma Seu drink Sozinho Pra disfarçar Eu ligo A televisão Sento perto de você Pra chamar Atenção Aí então você levanta E vai pro seu banho E vai pro seu banho Que foi que aconteceu Com o nosso amor Que de assustado Desapareceu Talvez por falta De cuidar Melhor Coitado Já morreu Eu ligo a televisão Pra disfarçar Eu ligo a televisão Sento perto de você Sento perto de você O que aconteceu O que aconteceu com o nosso amor Até parece que ele atormeceu Eu digo que o culpado Eu digo que o culpado é você Você diz que sou eu O que foi que aconteceu com o nosso amor Que de assustado Desapareceu Talvez por falta Talvez por falta de cuidar Melhor Coitado Já morreu Sanfoneiro 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 bom demais E viola boa demais É o Igor É o Adria De Caconde para o mundo De Caconde Daqui a pouco na Com a Eliane Camargo Viajando pra fazer show também A Eliane Camargo tem uns moços maravilhosos Mas eu não tenho sanfoneiro Eu tô sem sanfona Ai que susto Meu Deus Uma loura A loura chega por trás Eita lasqueira Essa loura Eu vou te dizer uma coisa Nossa E eu caso com ela Só quando o Palmeiras For campeão mundial também? Não, quando o Grêmio Não, o Grêmio já era Do Rio Grande do Sul Parabéns Ah, mas o Grêmio tem o Renato, né? Tem o Renato Caúcho Ah, tá mais fácil ser campeão mundial Nem fala em Renato Que senão eu não caso com a Regina Mas eu tô torcendo forte É bonito uma barbaridade Quando aparece o Renato na TV Eu não olho nem pro jogo Eu não é japonês Eu também, cara Eu também Fico doida no Renato Olha Eu quero agradecer o Estúdio Bel Estúdio Bel A Bel Fonseca É... Puxa vida Ele me maquiou Tão lindamente Cuidou do meu cabelo Obrigada, viu? Tô muito feliz Eu queria até passar o telefone dele Pra você que quer uma maquiagem maravilhosa Todo mundo quer se sentir bonita, né? A gente merece, né? Comad Olha só o telefone dele 19, 9, 9, 9, 6, 6, 0, 8, 1, 4, 7 Bom, ele também tem a voz sopranista Estudou canto lírico em Tatuí Que é a terra da música, né? Participou do programa Da Ana Maria Braga Ah... E da Eliana também, na Record Participou do Viola De Todos os Tempos Da EPTV Mas o mais importante de tudo Minha querida É que ele está participando Da nossa live de Cacote Você viu só? Não podia faltar, né? Não Canta pra nós, Bel Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer demais Por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção a mais pra vocês Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas se virou sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Agora vivo um sonho Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você Com você Tanto faz Não diga não precisa Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Mas tem que ser assim Pra ser meu coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Gostaria de agradecer Pela oportunidade maravilhosa A honra de poder cuidar Do seu cabelo E da sua maquiagem Que foi simples Mas de coração A honra de poder cantar Uma faixa com vocês De ter os cantores Me auxiliando aqui Com vocal todo legal De ter acesso E que foi uma honra De conhecê-la Ganhei até um CD dela E de ter o Joel Como ícone da música brasileira Que é uma honra Estar ao lado dele Que a gente se sente assim Até com um pouco de frio na barriga Obrigada Regina Pelo convite pessoal Você é uma honra Você é uma profissional Tão querida Obrigada Porque assim A gente que é artista Eu no caso Que eu dependo muito De maquiador A gente sempre quer Um maquiador leve Sim E você é uma pessoa leve Obrigada Sabe Não é aquela pessoa Que vai te maquiando Vai falando fofoca Ou vai Não Você é leve Você elogia a gente Quem não gosta De um elogio Quer dizer É uma pessoa leve Maravilhosa Merece Você mora em Caconde Moro Resido aqui com os meus pais Tenho meu salão aqui É mesmo E trabalho já 17 para 18 anos com música Comecei com música lírica Erudita em Tatuí Depois eu fui aderindo novos estilos Porque o nosso Brasil é tão rico de estilos É verdade Que a gente acaba cantando MPB Sertanejo universitário Sertanejo romântico Gospel Música lírica Sacra Erudita para a igreja Que é coisas clássicas Então hoje eu trabalho com cerimônias para casamento Então muitas pessoas me convidam para fazer a cerimônia da igreja A música da igreja Olha Eu já estou 12 anos com o grupo de São José do Rio Pardo aqui próximo Que chama Musicale Orquestra Que hoje é Bataglia Orquestra Olha, aplausos para ela Então estamos aí Obrigada, gente Muito obrigada pelo carinho Ai, ai Mais um cafezinho? Ai, o cafezinho, gente Nós estamos tomando um cafezinho Fala um pouco desse café maravilhoso É o café Nativo da Serra Da Serra É É o Nativo da Serra Renato, vem pegar aqui para você ver que delícia É o Nativo da Serra Rê, olha aqui que delícia Hum Essa xiquirinha é tudo também, né? Mandar um abraço para o Luiz Carlos da Serra Porque o Luiz Carlos da Serra também é aquele que torra E sai com o meu café também Ah, o seu É, mas o Bom, né? Ele é, por ser o melhor cara Na verdade, o melhor café que temos por aqui E vou dizer uma coisa Para esse Brasil inteiro Com certeza, absoluto Esse café vai tomar conta do mercado Porque é maravilhoso Depender de mim? Com certeza Se o Luiz Carlos da Serra não mandar pelo menos um saco, uns dois, três sacos Eu levo Ô Regina Mauro, você está firme no Facebook? Eu digo saco daqui Então o povo do Facebook fica bravo com nós, hein? Que nós só estamos falando do YouTube aqui Não, eu digo saco de um quilo, hein? Saco de 60 quilos Não, eu quero dois sacos Olha, quero agradecer o Eric Robert Eric Robert Também o Omar Calegari Que está curtindo a gente Obrigada, Calegari Saudade, coisa boa Bom, também não sei se você é o Calegari Que eu estou pensando, né? Eu conheci um Calegari Que era dono de uma fábrica de chapéus Foi um dos meus primeiros patrocinadores Foi a Dallas Era um chapéu muito conhecido na época, lembra? Conhecido Só que a fábrica pegou fogo Aconteceram uma série de coisas Tomara que seja você, Calegari Porque eu morro de saudade de você Se for você Tá bom? Um beijo para vocês Viu, Renato? Tem mais gente aí? Tem um monte Vai, fala aí, vai Quando nós bebe café Ana Tereza Abel Eudênia Fernandes Maria de Fátima Correia Gilberto Braz Carlos Alberto Tobias Orides Gonçalves Rosilda Loja Elizabeth Portela Aninha Mori Lara Possati Adriano Mariotti José Reinaldo Volturini Não está dando para ler todo mundo Bruno Quintino Pede para eles falarem o nome da cidade Para a gente saber Bruno Quintino é nosso amigo da cidade de Alfenas Um abraço carinhoso Bruno Quintino Seu Nérez E toda a família Viu? Obrigado mesmo de coração A todo o pessoal de Alfenas Que acompanha o nosso trabalho E hoje está Todo mundo com a gente na live aqui Obrigado Fábio de Alfenas também E seu pai Charado meu irmão Hernani Fizemos uma surpresa muito linda Para o seu Hernani E aí logo logo a gente vai lançar E aí logo logo a gente vai lançar nas plataformas digitais Que bom Meu amigo Pimenta A Ana que está ali também O Carlinhos lá do PC Está chegando aí o Fordinho O Ney está com o cabelo bonito Quem mais aí Renato? 29 anos mais jovem Daniela Souza Renata E o Ilha Ivo Francisco A Renatona A Renatona Ai um abraço para o São José dos Campos Também para os meus netinhos O Ted né Bruno Sabiá Você não vai falar dos seus netos É Você viu? Não vai falar dos dois cachorrinhos Que a gente gosta tanto São santistas também né Brincadeira viu Ilha Felipe Loran de Pernambuco Ô beleza Acompanhando aqui Bom também Maria Dolores Ramos De Campinas Ó eu estou meio perdida Eu não sei quem vai cantar agora Mas posso cantar agora? Claro Depois vai o seis de novo? Pode cantar Pode É uma música Uma música que eu gravei Essa música toca muito no Balanço Geral E agora diz que aquele Dudu Camargo Está tocando também É porque assim Fala que o homem é mentiroso É o homem melancia O melancia E eu não cantei nas lives ainda É do Carlos Andal Do Danimar e do Vila É aquela música sabe? Aquela uma que fala dos homens Que são mentirosos Então vamos cantar Melancia Melancia Você diz que vai pro shopping Mas no bar é que eu te acho Marca na rua de cima Mas vai pra rua de baixo Ligo no seu celular Mas só da caixa postal Você mente o tempo todo Na maior cara de pau Semente pra danar Você não é melancia Mas semente pra danar Mentiroso Você jura de pé junto Que não tem outra paixão Mas parece um canguru Gosta de dar uns pulão Num concurso de mentira Não teria outro igual Você mente o tempo todo Na maior cara de pau Você mente pra danar Você mente pra danar Você não é melancia Mas semente pra danar Você mente pra danar Você mente pra danar Você não é melancia Queria mais semente pra danar Você não veio me ver Tô morrendo de saudade Adivinha se é mentira Adivinha se é verdade Se eu aprender a mentir Não vem fazer carnaval Você mente o tempo todo Na maior cara de pau Você mente pra danar Você mente pra danar Você não é melancia Mas semente pra danar Você não é melancia Mas semente pra danar Você não é melancia Você não é melancia Mas semente pra danar Você não é melancia Quem tá curtindo a gente também no Facebook É o Wilson Carlos O gordinho da música O Wilson Carlos é gordinho, né? Não, mas ele não liga De eu falar isso Nós já fizemos Eu e nós dois Nós fizemos uma época, né? Nós fizemos Nós fizemos Garoto papaganda Do negócio Que emagrecia, sabe? Eu e ele Menino A gente ficou tão empolgado Naquele negócio Mas é que ele é muito gordo, né? Mas nós não perdemos o peso Não é isso, Carlos Depois nós falamos Quer saber? Vamos comer pra ser feliz lá Mas é bom mesmo Com a gordinha A gente fica mais preparado Sente mais É Isso, claro O urso é gordo Não sente frio Olha, deixa eu falar pra vocês Da Dias Móveis Quando eu cheguei aqui em Caconde Eu coincidentemente Passei na frente dessa loja E comentei com a minha equipe Falei Essa loja é parceira da nossa live Eu quero agradecer A Dias Móveis Eletro, presentes e utilidades Tudo pra sua casa Você encontra no Dias Faça uma visita e conheça a loja Em breve, grandes novidades Lojas em Caconde E São Sebastião da Grama Que coisa boa É rinha nossa Deixa eu casar pra você ver Se eu não venho aí comprar as coisas Fazer um fiado aí E aí, Renato? Vai lá, quem quer cantar com o dedo Depois é acesso, vai Verdade? A nossa singela homenagem aí Ao nosso querido amigo Edson Da dupla Edson Yudes Que se encontra, né? Hospitalizado Quem? Pera aí, para de tocar Você não ficou sabendo, não? Para, para, para Só tô batendo a mão Pra dar um fundo musical Ah, tá Ah, não sei o que tava falando O que que tá aí hoje? Aconteceu com o Edson, né? O Edson tá aí com a Covid-19 Tá se medicando no hospital Mas não é nada tão grave Ah, é? Você não ficou sabendo? Não Ô, louco O Edson que é da cidade de Rio Pardo aqui É por isso que você ficou sabendo É pertinho daqui, né? Moro longe pra caramba Não, mas ele mora em Limeira hoje, né? Agora tá em Rio Pardo Nasceu em Rio Pardo, mas mora em Limeira Uma das maiores vozes aí da música E o que que você vai cantar, Fih? Fala De quem é essa moda? O compositor me fugiu da mente Tá vendo como eu aperto Abraço se apertar Mas depois nós vamos resgatar aí no YouTube Ele falou da mente Da mente Mente, mente pra cá É por causa dessa semente, tô aí Fala que entendi errado Que não teve a intenção de terminar Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora Um ato sem pensar Fala que ainda guarda dentro Do fundo do peito Uma louca paixão Fala que ainda me ama E não é ninguém Sem o meu coração Fala, eu vou entender Que bateu o sorridão Que só pensa em me ver Fala, amor Eu preciso ouvir De você Que ainda me quer Que foi um mal entendido Entre um homem e uma mulher Fala que entendi errado Fala que entendi errado Que não teve a intenção de terminar Fala, amor Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora Um ato sem pensar Fala que ainda guarda dentro Do fundo do peito Uma louca paixão Fala que ainda me ama E não é ninguém Sem o meu coração Fala, amor Fala, amor Que bateu o sorridão Que só pensa em me ver Fala, amor Eu preciso ouvir Eu preciso ouvir De você Que ainda me quer Que foi um mal entendido Entre um homem e uma mulher Fala, eu vou entender Que bateu o sorridão Que bateu o sorridão Que só pensa em me ver Fala, amor Eu preciso ouvir De você Que ainda me quer Que foi um mal entendido Entre um homem e uma mulher Quem gostou do outro lado Essa telinha pode bater palmas Que a gente gosta Eu sou fã do meu irmão, viu? Edson e Hudson Eu sou fã do meu irmão Você espere rápido aí, né? Edson Eu sou fã do meu irmão Então venha Brinda aqui Brinda aqui de novo Sucesso da nossa live Ei, meu Deus Ah, você ia brindar? Boa Eu queria botar uma agunha na boca dela Mas você sabia que mulher É tudo apressadinha? É? É É melhor que mulher seja Do que homem Eu acho que Eu gosto de mulher demoradinha Vamos mudar o rumo Dessa prosa Senão vai ficar imprópria Para menores de 90 anos Sabe aquelas que passam rápido Assim, é ruim, né? Você tem que demorar É verdade Olha, sanfoneiro Sabe aquele momento Que a gente falou Que a gente pôde ir na casinha? É agora Olha Agora os músicos Vão molhar as palavras Vão poder Olha Aliás, vocês podem vir aqui Tem uma bancada de frios Aqui na nossa mesa Olha que mesa maravilhosa Tem cafezinho Tem cachaça Tem vinho Tem queijinho Presunto Enfim Bom Eu estou dizendo isso Porque assim A SESI Ela está lançando um EP E músicas lindas Quatro músicas lindas Autorais Eu sou presidente De uma cooperativa Que é CooperArte Som E nós lançamos E distribuímos Nas plataformas digitais O primeiro trabalho dela Na cooperativa Que foi o CD Compor e Cantar Volume 1 O EP É o Compor e Cantar Volume 2 E aí a gente nem se atreveu Também de tocar a banda Porque ela está com um playback lindo Feito pelo maestro Tato Andreata E aí ela vai cantar ao vivo Obviamente Mas com uma gravação maravilhosa Feita em São Paulo Com certeza E vai mostrar para nós Duas músicas Que vocês vão Poder ouvir Nas plataformas digitais E o EP dela Está lindo Então aplausos para a SESI Obrigada meu amor Olha aí Eu aqui Conversando com os meus botões Escolhendo para mim a playlist Algumas canções Que você dedicou para mim Entre uma taça de vinho e outra Promessas feitas Para as estrelas do céu Da minha boca Olha aí Olha aí Eu aqui Revirando fotos Recordações Contando nas minhas memórias Garrafas De tantas Tantas Comemorações Comemorações Apesar do nó Na garganta Não vou chorar Não mereço sofrer Estrelas nascem Para brilhar Em cada novo anoitecer Mesmo embriagada Embriagada De saudade Apresente Apesar do nó Não vou chorar Não mereço sofrer Estrelas nascem para brilhar Em cada novo anoitecer Mesmo embriagada de saudade Não vou te ligar Você não precisa saber Que eu não aprendi Conjugar na escola da vida O verbo esquecer 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 É grande em São Paulo Mas a pandemia Interrompeu alguns projetos Interrompeu tudo Festival Eventos Mas nós vamos fazer Nem que seja em 2022 Nós vamos fazer Eu fico feliz de saber Que você aconteceu na minha vida Eu estou nessa vida Exatamente para isso Para ver a qualidade das pessoas O talento Eu espero que dessa nossa live Nasça uma parceria linda De você com o Joel Marques Quem sabe Compondo novas canções Quem sabe começa hoje Sim Eu gostaria de pedir a atenção De vocês Para essa música Que a SES vai cantar Que é lançamento Que é o carro-chefe DCP Que é Pequenos Detalhes Vamos lá Gente É só Não desmerecendo os homens Mas tinha que ser uma mulher Para fazer uma moda dessa Bota reparo aí Bota Obrigada Tá bom o som do microfone Passa manteiga no pão Tira as sementes do mamão Gestos de carinho Cheito de cuidar de mim Nada é pra sempre Mas achei Que desta vez ia ser Diferente Você e eu Eu e você Simples assim Você foi embora Sem dar esperança De voltar Nos domingos feriados Me acordar Com seus abraços Suco de laranja Meu bolo preferido Em pedaços Pequenos detalhes Do cotidiano Que se acabam Feito o cacho da uva Olhares em volta da mesa Tentam achar De quem a lua Pequenos detalhes Do cotidiano Que por descuido Fingimos não ver Meias palavras Escondem Verdades Difíceis De dizer Detalhes Que se perdem no tempo O amor Sozinho Pergunta por quê Ovo na pia Gama vazia Café da manhã Sem você A guitarra do Caio A guitarra do Caio André Corpo na pia Corpo na pia Gama vazia Café da manhã Sem você Corpo na pia Corpo na pia Corpo na pia Corpo na pia Céssia Tá vendo por que eu vim aqui? Oi Deixa eu te falar menina Fui comer um negocinho ali Você viu? Você é cantando e eu comendo? Não, tá tudo certo Então, mas deixa eu te contar Porque live a gente não tem segredo Claro Eu fui comer um negócio ali Tinha orégano Grudou no meu grugumilo aqui O orégano caramba Tomei tudo Beleza Olha, deixa eu falar uma coisa Pra vocês Que estão em casa Dia 1º de março Foi meu aniversário E eu me dei de presente Ficar online o dia todo Com os meus fãs E aí eu notei que Eles estão carentes De música, né? Porque faz muito tempo Que eu não gravo E eu tô muito feliz Porque Renato Vai fazer um CD meu agora Renato veio aqui Até sem interesse Nenhum pedir música Pro Joel também Mas Dá acesso E eu vou gravar uma Já tá fechada Já foi pro estúdio Quer dizer, eu não gravei ainda, né? Vou dar uma arriscada De cantar Olá aqui Viu, Menezela? Seguindo a sequência aí Do roteiro, né? Na lida da vida É Tá? Aí é na lida da vida Essa música, né? É, na lida da vida Eu fiz uma homenagem A todas as mulheres brasileiras Lógico também As que estão pelo mundo E que trabalham, né? Às vezes pra sustentar a família, né? Sim Pra criar os filhos E eu fiz um panorama Em homenagem E pode ser vaqueira, né? E em especial a vaqueira Pode ser motorista de caminhão também? Com certeza O que quiser Toda mulher pode o que quiser Claro Então você vai me ajudar Porque o negócio tá na minha garganta Tá? Vamos lá Eu vou pintar Vamos lá Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi O meu cavalo Solto pelos cantos Corre contra o vento O seu nome é veloz Eu sou vaqueira Vou pelas campinas Seguro a boiada No trocar da minha voz Oi, 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 oi 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 Durante o dia Eu esqueço as minhas mágoas Sei que o tono da boiada Diz por aí que não me quer Mas de noitinha No chão de lá do rancho Na beirada da fogueira Me orgulho em ser mulher Oi, 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 oi 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 Oi, 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 oi Dona de casa, vaqueira na certidão Meus filhos e meus irmãos respeitam a minha lida Sou brasileira, sempre e desde cedinho Vou seguindo o meu caminho, toreando a minha vida O meu recado pra feirante cientista Professora manicure, não importa a profissão Jamais desista do seu sonho de menina Aja o que houver, siga o seu coração Oi, 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 oi Olha, eu saindo da cena aqui pra tirar o negócio Ah, meu Deus Cadê o Joel Marques? Cadê o povo? Vamos aqui, gente Muito obrigada, viu? Obrigada E aí, você gostou de eu gravar essa boda sua, Céssia? Foi linda É minha cara, né? É pra pegar, é o refrão chiclete que a gente chama Olha o canal do Boi, olha o canal do Boi Eu queria deixar vocês aqui tranquilos pra poder dançar bastante Essa música é muito agitada, muito gostosa, né? Muito, muito gostosa Olha, e quero falar antes da próxima música, do Souza Supermercado Com duas lojas pra atender melhor seus clientes Fazem entrega delivery, isso é muito importante, né? Por causa da pandemia, né? É só vocês ligarem, então, pro Souza Supermercados E tem o WhatsApp também, viu? Olha, 19-3662-1997 Pra você que quer fazer sua compra sem precisar sair de casa Liga lá 19-3662-1997 Ou faça seu pedido pelo WhatsApp 19-9-9308-3145 Tá? Deu tempo de anotar? Vou repetir o WhatsApp 19-9-9308-3145 Ô, Joel Oi É você que vai cantar agora, mas deixa eu falar uma coisa A gente tá aqui na choperia Taverna, né? Aqui é a choperia Taverna? É, a choperia Taverna É que eu tô vendo, né? Eu queria muito tomar um chope, sabe? Se pudesse Pode? A gente pode? Você não pode, né? Tomar gelado, né? Você tá cantando, você não gosta? Eu posso Pode? Do seu lado eu tomo até veneno Quer ou não quer? Ah, vem dois chope pra nós, então Pio, quem que pediu essa banda aí? Essa vai pra... Especialmente pro meu amigo João O Vani E aproveito pra mandar uma mensagem pro meu amigo Inesquecível amigo Nosso amigo querido Juliano César Que hoje tá lá no César Nossa Meu Deus Como você faz falta, cowboy vagabundo Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Não sei se vão me acostumar Olhando assim nos olhos teus Sei que vai ficar nos meus A marca de sonhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Pois tenho que aceitar Me machucar O inverno vai passar E apaga a gigatriz Eu quero começar Novamente aqui Quero dizer ao meu amigo João Eu fiz uma música pra ele E assim que ele se foi Vou aproveitar esse lance Essa melodia Esse som Esse ritmo Pra você escutar Uma homenagem que eu fiz pro meu querido amigo Quando foi lá Meu caro amigo Você foi embora E tudo agora Fica fora de lugar É nessa hora Que o homem chora Por outro homem Por não ter como evitar Ficar no vazio Aqui dentro do bem Que a gente até perde a noção Do quanto dói Se você sai hoje do pau Foi porque Deus quis assim Dever cumprido Mas Deus calcou Vou dizer adeus Sua canção vai continuar Dentro de nós No coração de cada um Você marcou Sua emoção Sua canção Vai continuar em nossa voz Não vou dizer adeus A gente ainda Vai um dia se encontrar O show não terminou Apenas o palco mudou de lugar O show não terminou O show não terminou Apenas o palco mudou de lugar Não, não, não Não há bem de mim não Mas tenho que aceitar Que amor e bem-vão São lágrimas de verão Se tem que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o adeus me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Cara Eu não sei se o pessoal de Caconde Tem noção da grandiosidade Que é a sua decisão de morar aqui Porque você É um dos artistas mais importantes Desse país Você também não tem muita noção disso Eu sei Eu digo isso porque Eu também hoje na pandemia Estou no interior Numa cidadezinha também turística Pequenininha Água de Santa Bárbara Mas aquele pessoal lá Me convidou para morar aqui Acho que eu vou vender minha propriedade Mas vamos mudar para cá Demorou É mesmo? Demorou Olha eu vou dizer uma coisa Vou te falar de todo coração Quando eu vou para a minha terra natal Que é maravilhosa Lagoa Vermelha Me sinto em casa Obviamente não me sinto em casa mesmo Porque a minha casa Nasceu lá Está lá Nasci lá Minha mãe está lá Irmãos e tal Caconde Foi a única cidade Que eu cheguei Eu olhei para ela e falei Esse povo aqui É maravilhoso E a cidade Tem jeito De quem Tem o coração Que eu tenho Vou morar aqui Vou viver em Caconde Vou mexer com café E vou sossegar E estou sossegado Graças a Deus Não saio daqui Por dinheiro algum Mas só que tem um problema Se eu vier morar aqui A gente vai fazer Rote de viola Aí o trem vai Aí o trem vai desandar Porque é assim Já vou trazer meu programa para cá Com essas duplas todas Aí nós vamos fazer muito forró Aí vai passar a pandemia Aí vai ser a capital da alegria Enquanto não passa Pode vir para cá De qualquer jeito Mendecelo mora pertinho 100 quilômetros Aqui é tudo pertinho Meu Deus Querido Vamos brindar aqui Renato Quem está vendo nós? Não aprende Que música linda Ei, vamos lá Ei, choperia, taverna Ai que lugarzinho bom Para vir tomar um chopinho aqui Não? Olha aí Olha aí Coisa boa Saúde, saúde Olha Eliane Nosso amigo Nosso parceiro E seu companheiro de cantoria Bruno Sabiá Ô Bruno Sabiá Nós falando de água de Santa Bárbara Bruno Sabiá Um beijo, compadre Cantor dos banhos Elaine Prado Maestro Alexandre Magri Celso Antônio Freitas Pediu um abraço Para Araxá, Minas Gerais Araxá É que pertinho, Araxá É que pertinho Terra do Emílio Eduardo 300, 380 quilômetros Aqui da nossa cidade Mas a gente vai para lá De vez em quando Sim, vai Tá bom esse chope Meu Deus Que delícia de chope, Tietro Máximo Alves da Silva Marlene Lemberg Beijo, Marlene Beijo para vocês tudo A Aico, nossa amiga Ô Foi só falar que eu queria morar em Caconde O povo lá da minha cidade Já está se manifestando Minha amiga Aico, Iro Beijo para vocês em Água de Santa Bárbara Pedro Guimarães pede um abraço para Gama Gama, um beijo Nazaré Conceição Claudinei Careca Careca, você está aí E família Olha o Careca Ele mora numa casa lá no condomínio Nós vamos fazer uma live lá cantando na piscina Ô, é beleza Todo mundo pelado cantando na piscina O que eu mais gosto é de ficar pelado na piscina, sabia? Quando querem nadar lá em casa, eu falo assim Ó gente, vocês tomam cuidado Porque quando eu pular na piscina É sem roupa, hein? As roupas ficam grudando Estão curtindo lá com o Fábio Ah, Vanessa Obrigada, querida Vamos fazer a live Cantando na piscina Minha quarte Ana Tereza Abel Eudênia Fernandes É, minha fã Obrigada, Eudênia Maria de Fátima Correia Gilberto Braz Carlos Alberto Tobias Orides Gonçalves Obrigada, gente Rosilda Loja Olha, quanta gente Elisabeth Porteira Aninha Mori Lara Possati Aninha Mori Ô, menino Puxa vida Olha, agora nós vamos pedir para a Du Para cantar Bora Demorou Nós estamos aqui só no choppinho da taverna Aqui Meu celular também vibrando a todo momento Que está bom demais da conta Meu Deus Para mandar abraço para todo o pessoal Aí, viu? Nosso abraço carinhoso O celular dele está parecendo Brinquedo de mulher Está parecendo Toyota, velho Então que vibra O que vocês vão cantar? Aproveitando o pessoal de Araxá E a audiência de Araxá A gente quer mandar um abraço especial Para a Dupla Emílio e Eduardo Aê, Emílio Eduardo Cantar uma música em homenagem a eles aí Mas antes quero mandar também um abraço Para a minha querida São Sebastião da Grama, viu? São todos os amigos que estão assistindo Que eu não vou conseguir falar o nome de todos, né Hernani? Os amigos, os parentes Isso Gilberto Brás acabou que está aqui do lado aqui É, como um pai que a gente tem lá na nossa cidade também Vai nosso abraço carinhoso para ele, viu? Abraço Amanhã está de viagem para Capitólio Vamos que vamos então A Primavera Vamos lá Por que que a primavera volta e você não? Se é a flor mais linda de toda estação E quando bate o vento da saudade o coração é que balança Eu tento me esconder, refugiar, mas a lembrança me alcança Tá no meu olhar Tá no coração Tá no pensamento Tá no meu passado Presente comigo Ela tem que voltar A primavera Pra mim sem ela Não tem flor A primavera Pra mim sem ela Não tem flor Por que que a primavera volta e você não? Se é a flor Se é a flor mais linda de toda estação Se é a flor mais linda de toda estação E quando bate o vento da saudade o coração é que balança Eu tento me esconder Eu tento me esconder, refugiar, mas a lembrança me alcança Tá no meu olhar Tá no meu olhar Tá no meu olhar Tá no meu coração Tá no meu pensamento Tá no meu passado Presente comigo Ela tem que voltar A primavera Pra mim sem ela Não tem flor A primavera Pra mim sem ela Não tem flor Obrigado, Emílio Eduardo Emílio Eduardo Eurico e Hernani Meninos, eu tô fã de vocês dois Verdade? Obrigado Porque essas músicas vocês me conquistaram Nós já somos fãs de vocês desde quando o Hernani era pequeno Eu sei, eu tô há muito tempo 25 anos na TV Eu tenho 23 Olha, a primeira parabola que nós tivemos lá na grama Nós já sintonizamos no canal do Boi, viu, querida? É isso aí Pode ter certeza Vocês têm trabalho gravado? A gente tem alguma coisa nas redes sociais? Vamos lançar uma música agora Uma música que o Zé Rico gravou Hoje em dia não grava-se mais CD, né? Sim, hoje não E é muito difícil isso pra gente Porque a história se diminui, viu? Você ter um álbum Ele é um álbum grandioso É bem melhor É muito melhor Hoje aqui a gente pode mostrar um pouquinho da nossa vertente Adoro o bolero Ainda não cantamos Mas vamos cantar um bolero daqui a pouco Vamos cantar hoje ainda Mas cantamos uma hora de viola Música romântica do queridíssimo Joel Sabe por que eu tô falando? Eu ia pedir pra você cantar uma comigo Uma com você? É Olha, eu quero falar pra vocês que são artistas Que querem fazer um CD Ah, mas peraí Você quer que nós gravamos junto com você no teu CD? É isso? Uai, por que não? Proposta indecente, é? E vocês que querem gravar um CD Vocês podem falar comigo Nessa pandemia Além de eu estar distribuindo as músicas Nas plataformas digitais A gente tá com um selo da cooperativa muito legal E essa semana nós fechamos uma parceria Com um estúdio muito bacana Com um maestro muito competente de São Paulo Então o Renato tá fazendo as produções E vai lançar meu novo CD Esse meu novo CD Vem com uma participação especial Da dupla Mato Grosso e Matias Quando o Matão veio no meu programa Nós cantamos juntos Juntos essa música Pedaço de Minha Vida Que foi um dos primeiros sucessos da dupla O primeiro de estúdio Eu fiquei pensando Não sei se eu gravo com ele Uma moda inédita Mas como ele cantou comigo E achei que ficou bonito A gente podia resgatar isso Então vem no meu trabalho novo Essa participação especial Uma produção do Renato Silveira Lima Então vocês que querem Gravar um disco Um CD Viu? Porque não pode desistir do CD Não pode não De maneira nenhuma Inclusive agora No próximo mês Nós vamos fazer uma coletânea De todos os nossos trabalhos E vamos fazer num CD A gente já fez o primeiro Fizemos o primeiro Nessa pandemia Idealizado pela Regina Maura Também com o apoio De Joel Marques Também A gente Incentivador Em todos os sentidos Vocês estão com a faca e o queijo Na mão gente Pelo amor de Deus Se eu morasse aqui Olha o cara aqui Verdade É Tá vendo Proveio Tem coisa boa vindo por aí Devagarinho as coisas vão caminhando No passo de Deus Sim E você canta comigo uma Já que o matão não tá aqui O matão não tá aqui Mas tem uma moita aqui Tem um matinho Olha vamos cantar então Um pedaço de minha vida Vamos oferecer pro povo Da Secretaria de Turismo Ana Paula O Carlos Faria Também ao Bar do PC É isso? Bar do PC E amigos Motão hein Motão Homenagear as vozes Explosão do Brasil Mato Grosso e Matisse Em Fagrandão Tá louco? Mais uma vez Sabadeiro Como bonito Quando eu estiver longe de ti Ouça essa canção querida Que eu cantarei só pra você És um pedacinho de minha vida No rádio está tocando essa melodia E a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante Recordarás Daqueles doces momentos Terá saudade e muita solidão Pedaço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre seu amor Querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerás Porque minha voz pra sempre ouvirá No rádio está tocando Essa melodia E a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante Recordarás Daqueles doces momentos Terá saudade e muita solidão Pedaço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre seu amor Querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerás Porque minha voz pra sempre ouvirá Pode bater palma do outro lado da telinha E a sua esposa A maestrina Virgínia Vila Nova Quero mandar um abraço pra vocês Obrigada Ele está falando assim Parabéns nossa presidente Está mandando bem com o Joel Marques Eita É que cantando com você Eu tive uma ideia Diga-me qual Eu tive uma ideia Se a gente fechou uma parceria Com um estúdio bacana Com um cara legal Hein Serginho? Se a gente fechou essa parceria Com um estúdio legal em São Paulo Por que não fazermos Lançarmos trabalhos Coletâneas Tipo eu cantando com ele Você cantando com ele Sabe aquela coisa? Por que não? Claro, com certeza Porque da mesma maneira Que eu fico muito honrada De gravar com o Mato Grosso Matias Alguém vai ter honra De gravar comigo Com certeza Claro Não é uma ideia legal? Bacana Hein Renato O que você acha? Vamos embora lá Não é legal? E se precisar de música Compositor não vai faltar Joel Joel tem um acervo de música Mas aí que está jogada A gente pode fazer um esquema Para lançar coletâneas de artistas Mas não com músicas conhecidas Com músicas inéditas E assim revelando Isso é muito bacana Isso é uma ideia maravilhosa Ou até Lado B, né? Eu e meu irmão Temos um projeto de Lado B Aí já gravamos Estrela Perdida Que foi um sucesso, lógico Gravamos também Tem agora a Mentira também A Verdade Do Zé Rico Que vai lançar agora Nas plataformas digitais Velho Peão Do Saudoso Ted Vieira Velho Peão Temos também aí agora Se Deus quiser Futuro Bem Próximo Uma moda do Joel Marques Que ele me mandou Inédita, né Ben? É daqui Inédita, né? Inédita Inédita Estou esperando Estou guardando É para o grito final Vamos fazer Vocês estão cantando Nós temos um site Que é cooperartesom.com.br Para quem quiser se filiar E fazer parte dessa cooperativa A gente vai nessa pandemia Fazer um barulho, hein? Essa ideia foi muito legal E eu vou levar adiante Parabéns Eu queria fazer um pedido Para você aí Fazer um pedido aqui Para os meninos Qual? Que ele é bom de bico Você viu que o bico dele é maravilhoso Ele assovia toda hora, né? Parece meu canarim Lá no meu sítio Tem um canarim Quando eu começo a cantar Ele canta comigo Mas tem canarim lá? Eu achei que era você Que estava suviando Era o canarim Canarim que estava lá cantando Você está brincando É, quando eu começo a cantar Ele também canta E o João, o João, o Vânio Ele gosta muito do Chico Rei Paraná Que é aquela música Ah, canarim prisioneiro Eu amo Eu choro quando eu ouço essa música Porque eu sou mãe de um papagaio Sabe, gente? O Zé Bob Aí eu choro E é santista, viu? Santista Canta o hino do Santos O papagaio Não, o legal é que a seleção brasileira Estava perdendo o da Alemanha Já de cinco E quando eu marcava o gol Meu papagaio gritava Gol do Santos Só o Santos Marca gol pra ele Ai, vocês vão fazer? Vamos fazer? Canarim prisioneiro Vamos intercalar então Vou fazer uma com a Subiu Juntamente com o nosso amigo Igor Na Sanfona Pode ser, Igor? Claro Vou começar aqui Depois você chama Sou aquele canarinho Que cantou em seu terreiro Em frente sua janela Eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma gaiola E me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade Me trocaram por dinheiro O porão daquele prédio Era onde eu morava Quem soltava pra cantar Mas de tristeza eu não cantava Naquele viver de preço Muitas vezes imaginava Se eu arrombasse essa gaiola Pro meu sertão eu voltava Um dia de tardezinha Veio a filha do padrão Me viu naquela tristeza E promoveu o seu coração Abriu a porta da grade Me tirando da prisão Vai-se embora, canaim Vai cantar no seu sertão Hoje estou aqui de volta Desde as altas madrugadas Anunciando entardecer Anunciando o entardecer E o romper da alvorada Sobremoando a floresta E alegando, minha amada Bem feliz por ter voltado Pra minha velha morada Obrigado, minha amada Obrigado, minha amada Gente, tive outra ideia Meu Deus Se for pra contratar meu assubinho Eu cobro caro É isso mesmo Deixa eu falar uma coisa legal Esse encontro Aqui em Caconde Tá tão gostoso Renato tá dando um feedback ali As pessoas tão curtindo tanto Que você que é prefeito De alguma cidade Aqui vizinha de Caconde Que já tô querendo morar aqui Contrata nós Vamos fazer uma live aí Olha, Regina Maura Nossa produtora Ela foi muito feliz Ela conseguiu patrocínios incríveis De uma cidade linda Inclusive um vídeo Que vai ser mostrado Pra todo o Brasil Já foi passado aqui No começo da live Dessa cidade linda E de repente o senhor Que mora numa cidade bonita também Pode também levar nós Nós vamos fazer Falar da cidade do senhor Pegar patrocinio e tudo Ó Nosso contato é 11 9 9962 7549 Mas é mais fácil Até fazer contato Pelo YouTube mesmo A gente tá aqui no canal Tem o nosso telefone aqui Tá bom? Aliás, né Aqui foi o primeiro encontro Sertanejo de Caconde O segundo pode ser na sua cidade O segundo não pode ser São Sebastião da Grama? Com certeza Claro que pode A cidade é maior que essa ou não? Menor Não, a cidade é menor Acho que isso aqui vai caber lá Vai caber Fica sossegado Não, só pra saber Se tem comércio Um abraço Um abraço carinhoso Pra nossa cidade Vocês são de lá Não pode falar mal não Imagina, a gente só fala bem A cidade que abraçou Eurico e Hernani Quantos habitantes? Principalmente nessa 8 mil Quando tá todo mundo Tá reunido Quando nós sai Farta um pouquinho de gente Entendi É igual a minha Lá também 8 mil 8 mil Não dá pra fazer então Fala lá, viu Com o prefeito Vamos fazer o trem Temos vários empresários Amigos nossos assistindo A live aí também Vamos correr trecho Alfenas Isso Levem essa live Como um projeto social De sociedade aí E essa live vai ser Totalmente revertida Pra família carente A nossa E o Renato E a Eliane já tá querendo Morar em Caconde Você tá sabendo? Não Eurico Uma alma A gente vive da música Somos humildes ainda Desconhecidos no ramo No cenário musical Mas aí sempre plantando A nossa sementinha Amém É, com 150 mil reais Já dá pra ficar exibido Não, mas quem ganhou Foram as entidades Não, nós Entenda bem Ah, tá E aí Nessa live Tinha uma moto Um sorteio no cantinho Assim Uma alma caridosa Que até hoje não sei o nome Mas se estiver assistindo Quero que você fique sabendo Que A sua caridade A sua doação Saco Se, né Bancou e pagou As minhas contas Nesse final de ano Viu E mandar um abraço também Deus te dê em dobro Pro André Carvalhal Lá, o dono Do recinto Pra toda a família lá Deixa eu terminar Tô boiando Só terminando a história Tô boiando Mas tudo bem Terminando a história Essa moto tava lá na live E a gente tava cantando na live Uma alma caridosa Ligou e fez uma doação Falou Adorei os meninos cantando E quero fazer uma doação Pra ajudar a entidade aí Aí a moça que tava lá no telefone Falou assim Se você doar O senhor vai concorrer A cada 5 reais Que o senhor doar O senhor vai concorrer Essa moto Então tá bom Eu vou doar 2 mil reais E quero que a Os bilhetes vão todos Pro nome dos cantores É isso aí Ganhar A moto saiu pra nós Pra mim e pro Igor O Igor tava lá com a gente também Agora eu entendi Então o que a direita faz A esquerda não precisa ficar sabendo E Deus tá vendo tudo que a gente faz Ó arrasou hein Quer beber pra comemorar Bebe depois Eu vou amarrar o fogo Mas vai ser depois da live Tem endereço Olha gente Olha gente A nossa live tá quase chegando ao final Quero agradecer muito Muito, muito, muito A audiência de vocês Seja você que tá agora ao vivo Curtindo Nós não estamos dando nada Eu gosto muito de dar Viu Eu gosto de dar Porque dar é uma coisa Que faz parte da pessoa Que é dando Que se recebe né Exato Que susto Não, eu gosto de dar assim Do CD DVD Essas coisas E outras cocidas Que também não vem ao caso de falar Não, não vem A gente dá Mas agora a gente não tá dando nada E vocês estão aí É porque vocês gostaram de nós né Não tem moto Não tem nada aqui Onde quiser Ela vai cantar Isso Nós vamos cantar Ó Renato quer falar lá Mas dá pro Joel cantar uma antes Porque tem muita prosa né Renato É Pedro Silvia Iro Nobu Yoshino E Aico É o casal lá de Águas de Santa Bárbara Ah tá Entendi O Ailson Prado Lena Silva Pablo Tonietti Neres Quintino Obrigado senhor Neres Parabéns Eurico e Hernandes Obrigado senhor Neres Da empresa Paula e Neres E o nosso carinho E um abraço E Elisângela Caetano A cantora Elisângela Caetano A chuva abortou Quem vai cantar agora? Joel Marques Eu vou cantar uma música agora pra vocês Qual? Caipira? Eu quero oferecer essa música para todas as mães do Brasil Ah Joel No dia que eu saí de casa Fez pra Dona Merinda Virou trilha sonora do filme Os Filhos de Francisco Mas muita gente gravou né As pessoas Nova Guiar gravou né Você gravou primeiro? Foi eu Depois Nova Depois Nova Depois Zezé Depois Zezé de Camargo Luciano Ah Dona Merinda A senhora é uma mamãe muito feliz Porque esse grande compositor fez essa música Eu dizia na viagem Que no dia que eu saí de casa Não é uma música que você fez pra sua mãe mais É uma música de todo filho que sai de casa E todo mundo sai Hoje ela representa realmente Toda a família Brasil inteiro até fora do Brasil Porque a música realmente Do filho que sai de casa Ele tem que sair Porque Não pode ficar agarrado na saia da mãe a vida inteira Sim E tem que criar suas asas Suas próprias pernas E voar a mão do afora Pra conquistar seus objetivos Seus ideais Na sua vida Ai que lindo Canta pra nós João Marques Tinha que saí de casa A minha mãe me disse Meu filho vem cá Sou a mão dos meus cabelos Olho em meus olhos Começou a falar Onde você for eu sinto O meu pensamento Sem meu crescimento Em minhas orações Vou pedir a Deus E o que lhes faça os seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair Mas ela sabe que depois que cresce Viu vir a passar e me quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino me espingou E olhando em minha mãe na porta Eu deixei chorando Com a minha bênção Minha mãe naquele dia Me falou Como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra E eu iria por o pé E sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho vai por Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce Viu vir a passar e me quer voar Eu nem queria continuar ali Mas o destino me espingou E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando A me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando A me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando A me abençoar Obrigado Para todas as mães do Brasil Para os filhos, né? Viu? É um privilégio ímpar compor uma coisa dessa, né? É verdade É coisa de Deus Isso aí é momentos assim que a gente A gente A gente ganha na vida E a gente não acredita, né? Eu acho que é a alma que fala Poxa vida Olha, eu quero oferecer essa música Para a Edilene Pipoca Lá em Água de Santa Bárbara Que estão cuidando Do meu papagaio Zé Bob Para eu poder estar aqui É duro ser mãe de uma ave, né? Mas é uma ave regulamentada Com anilha Tudo bonitinho Mas enfim Zé Bob vai namorar agora Você é mãe de cachorro também, né? Já fui mãe Lembra da princesa Gente, eu tive um cachorro Uma cadelinha bárbara Que ela mordeu o Joel em cena Na televisão Ela era muito ciumenta Estava no meu colo Ele cantando Cheguei perto dele Ele foi por a mão Ela mordeu ele Mas sabe, Joel É sabido, né? Que eu tive um AVC no palco Assim como o Juliano César Faleceu De ataque cardíaco, né? Eu há dez anos atrás Cantando Numa cidade de Minas Gerais Eu tive um aneurismo hemorrágico Eu entrei em coma No meio de um show Na frente de muitas Milhares de pessoas Enfim Depois de quarenta e nove dias Em coma Dois meses de hospital E tudo mais Lá vai eu Ressurgi das cinzas O que foi considerado um milagre Porque na ocasião Dom Raimundo Damasceno Que é uma das maiores autoridades Da igreja católica Considerou que realmente Tinha sido um milagre A minha sobrevivência E eu conduzi a imagem De Nossa Senhora no santuário Na maior missa do ano Que é a segunda maior missa Primeira foi do Papa Naquele ano E a missa da juventude O que me honra Sou católica E eu tive essa segunda chance De sobreviver A um Um acidente grave No palco Pois é Graças a Deus Você entendeu? Graças a Deus Então É que Deus queria Que você aguentasse a gente Mais um pouco Eu penso que a gente Tem uma missão nessa vida Com certeza Enquanto a gente não cumpre Parece que não vai Mas quando eu saí do hospital É isso que eu ia falar Eu estava cega Porque como ficou O problema foi muito longe De São Paulo Fiquei quarenta e nove horas Jorrando sangue Foi hemorrágico Até eu Aí quando eu tive alta Ninguém sabia Eu estava cega Uai Vou para o meu apartamento Aí passo a mão na princesa Que era malteza Peludinha Pergunto Uai O que aconteceu com a cachorra? Ela era peluda? Ah nós tosamos Mentira Ela de tristeza Dormia na porta do apartamento E se mutilou toda O que aconteceu com ela? Isso aconteceu comigo Dia dois de junho No dia dois de novembro A princesa estava Com os mesmos sintomas Que eu tive Ela também ficou cega Gente eu não estou mentindo Vocês podem não acreditar Nisso que eu vou falar A cachorra ficou cega E aí sabe o que aconteceu? O veterinário falou ali Você já gastou tanto dinheiro Com essa cachorra Não tem mais nada para fazer Só se tirar a líquido da espinha Nós sabemos o que ela tem Bom no dia dois de junho Nós levamos ela Para a água de Santa Bárbara Que é onde nós temos propriedade No interior Que é roça E aí lá Quando nós chegamos Ela morreu Balançando o rabinho Feliz Agora se alguém pode me explicar O que aconteceu Eu não sei Eu tive uma cachorra Hoje eu tenho um papagaio Eu não tenho saúde Para ter bichinho Que vive pouco Tipo cachorro A gente sofre muito Sofre muito Senhor Olha nós vamos encerrar a live Só com você Viu Joel É você que vai cantar de novo Pode ser? Claro Porque meu Como é que a gente vai encerrar uma live Se você não for cantar Você sabe que eu fiquei cego também uma vez? Por que? De amor? O dia que encontrei a Regina Depois que encontrei com a Regina Ah meu Deus Regina Maura Olha isso Uma declaração aqui A nossa produtora Está de costas Que isso? Quando a gente fala Como é que é o negócio? Quando a gente fala uma coisa dessa Ela vem nas costas Ah Mas essa mulher Vou dizer Como é que é? Ficou cego de amor Não é Você falou que ficou cego Com aquele Você sofreu Com a AVC Eu fiquei cego também Quando conheci a Regina É mesmo? Depois daquele dia Eu nunca mais consegui enxergar nada mais Só a Regina agora Só enxergo a Regina É uma melhor Só a gente É uma mulher maravilhosa Sim Uma pessoa que tem um coração de ouro Uma pessoa que a gente tem que Reza Produzir essa live com competência Ela é campeã E é com todo mundo Ela tem esse coração Esse coração Coração de Sabe Ela é campeã Por isso que eu deixo tudo na Eu deixo tudo nas mãos dela Tudo Tudo E ela é campeã Eu acho o seguinte Eu queria aproveitar Antes de cantar então Mandar um abraço Meu amigo Giba também Já dei um abraço lá pro Pablo Lá em Brasília Gleno Ross Um grande abraço também em Brasília Gleno Ross Sim Que gravou por amor de Deus Com nós lá no programa Gleno Ross Um abraço E quero fazer uma Intimamente aqui Enquanto eu vou cantar também aqui Eu quero elevar o meu Pensamento em Deus E pedir a recuperação De um grande amigo da gente Que é um compositor Um produtor Doutor E dono de estúdio Quem? Lucas Robles Que está hospitalizado Está entubado Puxa vida E graças a Deus Eu estou em contato com a esposa dele Ele gradativamente está melhorando A febre está baixando Mas olha Que Deus o abençoe Lucas Robles Você está aí Mas vai sair Se Deus quiser E ele quer Ele quer Eu quero que você cante A música Caipira Que é uma das músicas Que você compôs De muitas Quantas Exatamente Chitãozinho e Chororó Gravou Que você fez pra eles Quantas músicas Você já contou? As 30 e poucas músicas Caipira é uma delas Canta pra nós Olha o meu querido Adrian Fazendo um avião Pra você, Caipira E esse é o Bruno Meu grande amigo A edição do Pedro O que eu visto Não é lindo Ando até de peça Cantando um passarinho Quebra-me uma canção E vou com a poeira Deixar Entraiada no marido Água rossa bem plantada Você quer vir o meu pai Sou Sou desse jeito E não vou Aqui eu tenho de tudo A vida não é mentira Sou Sou livre e feito Eu sou um bicho Eu sou um bicho Do mal É pior E o olho De seca e vira Vai, Adrian Doutor, eu não tive estudo Só sei mesmo É trabalhar Essa causa Diva 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 É bem-vindo Quem chegar Te tem as mãos Calejar É barato As mãos do chão Sabem que a pele é queimada Eu sou um forte No céu Sou Sou desse jeito e não morro Aqui eu tenho de dor E a vida não é mentira Sou Sou livre e feito legal Eu sou um bicho no manto De orgulho e seca e pia Enquanto alguns fazem guerra Trazendo o pobre triste Minha luta é como eu quero Pra não faltar com a fé Às vezes vou à cidade Mas nem sei falar direito Pois caipina de verdade Nasci e morri desse jeito Sou Onde esse jeito e não morro Cada orça mais tem de tudo E a vida não é mentira Eu sou Sou livre e feito legal Eu sou um bicho no manto De orgulho e seca e pia Enquanto alguns Deixa ligada Sou Sou livre e feito legal Eu sou um bicho no manto E orgulho e seca e pia Tá gostando desse primeiro encontro sertanejo Na cidade de Caconte Pode ir na sua cidade, prefeito Fala com nós Em plena pandemia A gente tá aí Sem poder fazer show Mas dispostos a fazer uma live bacana pra você Renato, tem mais algum recado? Peguei o Renato no pulo Mandar um abraço pro Fábio O Fábio tá assistindo a gente Ele, esposa A Ju A Ju A mãezinha do ano Fábio Moreira Mamãe Juliana Todo mundo lá no Santa Bárbara Resort Residence A Marli Gomes dos Santos Parabéns, excelente Adoramos Viviane Vidimar até agora Do começo ao fim Obrigada, comadre Olha Beleza, hein? Aguentar nós três horas Que você gostou Ela tá esperando o nenê Ela tá esperando o Rafael Ela tá em casa Verdade Daniela Souza E alguns comentários aqui Tipo assim, olha Joel Marques Não é o compositor da música sertaneja Ele é o mágico da música sertaneja Obrigado 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 Obrigada Joel Deixa uma mensagem Pros seus fãs aí Queria mandar um abraço pro Miguel Miguel me convida sempre pra ir lá Pra curtir uma Uma resenha lá com ele Seus amigos Artistas Muitos artistas vão lá É Né? Inclusive a minha querida Amiga Grande compositora Uma poetisa da música sertaneja A Fátima também Sempre tá lá Sim, sempre tá lá Você também já foi lá, né? Sim, tô direto lá Um grande abraço Olha, quero agradecer você DJ Menezello A sua equipe Obrigada, meninos Vocês deram show hoje, viu? Obrigada mesmo A nossa live tá encerrando Quero agradecer Serginho Massa O japonesinho Que é o fotógrafo dos artistas O Serginho é massa mesmo É massa, massa mesmo Quero agradecer o Adran Violeiro Maravilhoso O Adran, gente Igor, obrigada Quando eu morar aqui Você vai ser meu safoneiro exclusivo Se eu deixar Mas nós vamos trabalhar junto Não sei Tá bom, então Então eu deixo Eulico e Hernani, obrigada Bel, obrigada por ter cantado pra nós Céssia, muito obrigada Renato Silveira Lima Nosso empresário, obrigada E também Regina Maura Nossa produtora Obrigada pelo carinho de vocês Que ficaram até agora Curtindo a gente O pessoal aqui Do Taverna, né? Taverna Choperia gostoso Esse choper pra caramba Fala alguma coisa aí, velho Não, eu quero agradecer Principalmente a vocês Que estiveram aqui Curtindo essa live Com a gente Pra nós Foi realmente um presente Espero que vocês estejam Contentes E tenham gostado Dessa live Que é a primeira live Que a gente está fazendo O primeiro encontro Sertanejo de Cacote Às vezes alguns barulhinhos Acontecem porque está todo mundo Vibrando de felicidade Verdade E a chuva caindo Os fogos são depois E a chuva caindo A chuva ventou Está um vento Derbou uma placa ali Mas não tem problema Sabe que eu fiquei pensando assim Eu não sei se eu peço pro Joel Pra eu cantar Só quero te dizer Porque assim Só quero te dizer É uma música que marcou Minha vida Porque eu sou uma pessoa Que entendo de música sertaneja E ser o valor Que as mineirinhas tiveram Pra música sertaneja Sim, sim Não só como dupla Mas e agora Valéria Barros também Que é Fazendo um maior sucesso Mó sucesso A Sandrinha também Está lá em Minas Gerais No Triângulo Aí eu falei Não sei se eu peço pra cantar Se eu não peço pra cantar Eu posso fazer Você errava cantando essa música Nós dois Eu ajudo Você canta em que tom Eu tô com que você cantar Eu vou Você vai? Eu vou Em que tom será que é eu É viu Fá Só quero te dizer É mi É, vamos embora Vamos encerrar cantando então Vamos Agradecer o carinho de vocês Lembrando Que nós estamos aí gente Pro que der e vier E pro que vier e der E um beijo pra Sandra E um beijo pra Valéria Que Deus abençoe a Deus E todos que gravaram essa música Porque não foi Gravar essa música São as mineirinhas Todos nós temos tanta regravação Graças a Deus Muito obrigado Isso é coisa de Deus Isso mesmo Vamos cantar Opa 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 Fecha a porta devagar Eu não quero ver você sair Fecha os olhos pra sonhar Nada mais se prende aqui As amarras da paixão A repente se você puder Vai levar seu coração Pro amor de outra mulher Só quero te dizer Ninguém te amou nem vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que você beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro que só eu sei ler Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te devorar Quando alguém for te abraçar E você sentir o seu calor Fecha os olhos pra sonhar Fecha os olhos pra sonhar Pensa em mim Pra te chamar de amor O prazer vai explodir Te conheço Te conheço Você vai gritar No desejo de me ouvir O meu nome vai querer chamar Só quero te dizer Ninguém te amou nem vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que você beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te devorar Mais uma vez Só quero te dizer Ninguém te amou nem vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que você beijar Só quero te dizer Eu também Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te devorar Tchau pessoal Isso é que é profissionalismo Estrella Não vai ser Ficou Não vai ser Eu também Eu também Eu também Eu também